Realizamos já alguns eventos com a participação da Apex, que certamente contribuiu de maneira decisiva para haver esse grande interesse e essa grande participação nos leilões. Mas o planejamento estratégico, certamente em termos do setor elétrico, nós já fizemos algumas pesquisas e essa análise do contexto externo para nós, então, vai ser muito importante. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão nos acompanhando tanto aqui no auditório, como nas salas de apoio e pela internet, pela intranet, desculpa, pela intranet, que a casa toda que não pôde estar aqui presente está acompanhando o evento. E, mais uma vez, então, muito obrigado a todos. Agradecemos ao diretor-geral pelas palavras e agradecemos a presença da diretora de negócios da Apex Brasil, senhora Márcia Nejaim Galvão de Almeida. Agradecemos a presença dos diretores da ANEL, André Pepitoni da Nóbrega, José Jorosa Júnior, Heive Barros dos Santos e Tiago de Barros Correia. Agradecemos também as lideranças das diversas unidades organizacionais da ANEL e aos servidores que acompanham a transmissão, nos auditórios 1 e 2 e também pela intranet. Convidamos para subir ao palco e compor o painel Conjuntura e Economia, Política e Socioambiental, senhor embaixador Roberto Jaguaribe Gomes de Matos, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O senhor embaixador é graduado em Engenharia de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ingressou na carreira diplomática em 1978, serviu como embaixador do Brasil na China e no Reino Unido e foi ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Washington. No Ministério das Relações Exteriores, ocupou os cargos de subsecretário-geral de Política 2, diretor do Departamento de Promoção Comercial e chefe da Divisão de Propriedade Intelectual e Tecnologias Sensíveis, entre outros. Exerceu também os cargos de presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, secretário de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e Orçamento. Convidamos para também compor este painel o senhor Mansueto de Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Secretário Mansueto de Almeida é bacharel em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Cursou doutorado em Políticas Públicas no Massachusetts Institute of Technology, MIT, não concluído. É técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, tendo assumido os cargos de Coordenador-Geral de Política Monetária e Financeira da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, de 1995 a 1997. Assessor da Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo do Senado Federal, de 2005 a 2006. E assessor econômico do senador Tasso Gereissati. É secretário de Acompanhamento Econômico da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, em Brasília, desde 2016. Para também compor o painel, convidamos a senhora Alessandra Aparecida Gaioso Franco de Toledo, assessora técnica da Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA. Senhora Alessandra Aparecida, engenheira agrônoma, doutora em Energia na Agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. No IBAMA, há 10 anos, foi coordenadora de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos, de 2012 a 2014. Desde 2016, é assessora técnica da Diretoria de Licenciamento Ambiental. Convidamos para compor o painel a senhora Tatiana Pinheiro, economista sênior do Banco Santander. Senhora Tatiana, economista graduada pela Universidade de São Paulo, USP, com mestrado em Macroeconomia pelo INSPE, e em Finanças e Econometria pela Queen Mary College, da Universidade de Londres. Trabalha com análise macroeconômica desde 1995, em instituições financeiras. Antes de ingressar no Santander, em 2008, trabalhou no Unibanco, Bradesco, Itaú Corretora e ABN Amro Bank. Para moderar o painel, convidamos o diretor do Grupo Canal Energia, Sr. Rodrigo Ferreira. Sr. Rodrigo Ferreira, jornalista especializado em energia elétrica desde 2000, quando fundou o Grupo Canal Energia, principal empresa de comunicação integrada para o setor elétrico nacional, com operações de jornalismo no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Treinamento e realização dos principais eventos e feiras de negócios no setor do país. Participou de dezenas de cursos de extensão na área de energia elétrica e, desde 2012, é um dos coordenadores dos treinamentos ministrados pelo Centro de Treinamento e Estudos em Energia, empresa do Grupo Canal Energia, dedicada a cursos e eventos. Ferreira é frequentemente convidado a moderar debates importantes no setor elétrico e, atualmente, acumula a diretoria de jornalismo e a presidência do Grupo Canal Energia. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos o painel, gostaríamos de informar a dinâmica do evento. Cada painelista tratará da conjuntura brasileira sob determinada perspectiva. Posteriormente, o moderador fará suas considerações e conduzirá o debate sobre os temas abordados. Formulários para perguntas foram disponibilizados na entrada do auditório e também estão disponíveis com as recepcionistas. Esses formulários devem ser encaminhados por meio da equipe de apoio ao moderador do painel, que direcionará as perguntas aos painelistas. Portanto, para tratar da conjuntura econômica brasileira e do horizonte para os próximos anos, sob a ótica pública, convidamos a fazer uso da palavra o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, senhor Mansueto de Almeida. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Quero agradecer o convite do Anel, do Rufino e toda a diretoria do Anel para estar aqui, com o embaixador, com a Tatiana, com os demais componentes aqui, para discutir um pouco de conjuntura e economia. É um prazer estar aqui nesse aniversário do Anel de 20 anos. Eu sou um fã de agência reguladora e espero que as agências se tornem ainda mais fortes e mais independentes. E o governo, inclusive, tem trabalhado para isso, que tem um projeto de lei, que já passou no Senado, está na Câmara, que fortalece a agência reguladora. Inclusive, dá mais autonomia financeira, que se torna unidade orçamentária. O presidente da agência reguladora não precisa mais se dar bem com o ministro do ministério, que ele fiscaliza, que é muito bom. Dito isso, quer dizer, qual é o cenário que a gente tem? Primeiro, quer dizer, os últimos anos a gente teve um problema. A gente teve um problema de baixo crescimento, que não é o normal com o padrão de economia brasileira. Se a gente olha o histórico do Brasil, mais ou menos de 2000, 2002, 2003, até 2010, o Brasil cresceu em média 4% ao ano. Uma economia crescer 4% ao ano, uma economia que o crescimento populacional tinha diminuído, estava em torno de 0,9% ao ano. A gente está falando de uma economia que, em média, o crescimento do PIB per capita estava na faixa de 3% ao ano. Isso é muito. Quer dizer, o nosso crescimento médio da economia brasileira, de 2002, 2003 a 2010, foi um crescimento, eu diria que robusto. Por quê? Porque uma economia que tem um crescimento do PIB per capita 3% ao ano não é comum. Se a gente olha hoje dois países desenvolvidos, que eu gosto muito de citar, que são tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, esses países, quando eles saíram da Segunda Guerra Mundial, eram países que tinham renda per capita em torno de 15 mil dólares, que era um pouco acima do que o Brasil tinha há 3, 4 anos atrás. Esses dois países se tornaram países desenvolvidos sem ter milagre econômico. Você olha na história dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial e do Reino Unido pós-Segunda Guerra Mundial, esses países não tiveram episódios de crescimento de 6%, 7% ao ano. Mas esses países passaram 60 anos até 2007 com o crescimento médio do PIB per capita entre 2% e 3% ao ano. Se tornaram desenvolvidos não porque tiveram episódios de rápido crescimento, mas porque durante 60 anos tiveram crescimento consistente. Eu acho que o grande desafio do Brasil e da América Latina é mais ou menos esse, é a gente tomar medidas corretas de tal forma que a gente consiga uma trajetória de crescimento consistente. Não adianta nada um país crescer rápido, muito rápido, em um curto período de tempo, 5, 6, 8, 10 anos, e depois passar 8, 9, 10 anos com um crescimento muito baixo. E isso, infelizmente, tem sido um pouco a história do Brasil desde o início dos anos 70. A gente tem períodos, episódios de rápido crescimento seguidos por períodos de crises, de baixo crescimento. Quando você tira a média, é um país que cresce muito pouco. É isso que a gente tem que evitar. E a gente tem desafios grandes, mas, quando você olha o conjunto do que é a economia brasileira, a gente está passando por um momento difícil. A recessão que a gente teve nos últimos dois anos foi uma recessão muito forte. A gente teve uma queda de PIB em dois anos acima de 7% e dois anos consecutivos. Isso é normal? Não é. A última vez que o Brasil teve dois anos consecutivos de queda do PIB foi em 1930 e 1931. Mesmo na chamada década perdida, que foi a década de 80, o Brasil não teve dois anos seguidos de queda de PIB. Então, a gente passar por dois anos seguidos de queda de PIB é algo anormal, é algo que teve um custo muito alto. Só que, crises são também janelas de oportunidades. E eu acho que a gente tem aproveitado bastante essa janela de oportunidades, tem que melhorar. Em que sentido? Se a gente olha, novamente, pelos indicadores econômicos, dá uma certa tristeza. O nosso desafio é muito grande. É muito grande por quê? Porque hoje, a economia brasileira, nos últimos dois anos, a gente está falando de uma economia, que a macroeconomia, ou seja, taxa de juros em queda, relação de endividamento do país, inflação, tudo isso estava mais ou menos caminhando bem até 2008. A partir de 2009, a gente começou a tomar atitudes ousadas. Eu não quero criticar a administração anterior, mas essa ousadia, ela não deu resultado e a gente apostava mais do que o dobro. E a gente teve um período ali, na nossa história recente, que simplesmente os brasileiros ficaram com uma espécie de, enfim, um sentimento de riqueza e não teve o cuidado que deveria ter tido com o uso de recursos públicos. Você apostar em coisas novas, é comum, todo o país do mundo faz. Você dá algum tipo de subsídio para a pesquisa, para a inovação, todos os países do mundo fazem. Os Estados Unidos fazem muito isso. Então, assim, isso é comum. Só que o que o Brasil fez foi algo muito mais ousado. A gente quis fazer determinados controles de preço. Isso tinha um custo. Isso levava subsídio. A gente quis, porque nós não conseguíamos fazer as reformas estruturais que o país precisava, a gente tentava artificialmente aumentar o retorno de projetos. E, para isso, nós tínhamos que dar muito crédito subsidiado. Os bancos públicos não comportavam e o governo aumentava a sua dívida para dar dinheiro para os bancos públicos e emprestar dinheiro aos bancos públicos que emprestavam recursos subsidiados. E a gente fez decisões de investimentos que, num contexto atual, jamais se faria. E a gente fez sem muito planejamento. Basta ver que, nessa cidade que nós estamos, tem um estádio de futebol que custou quase dois bilhões de reais para um público médio que é de mil pessoas. Um estádio para 60 mil pessoas. Isso é um exemplo clássico de desperdício de dinheiro público. A gente está agora pagando por esses erros e excessos que nós cometemos. Quando eu falo nós, enfim, cada um da sociedade tem um pouco de culpa, porque governo é uma extensão da sociedade. Cabe a nós fiscalizar governo, inclusive fazer esse debate mais aberto. Qual foi a situação disso tudo? Nós éramos um país que, em 2013, não é 10 anos atrás, eu estou falando de 3, 4 anos atrás, a dívida do governo, a dívida do setor público do Brasil era 50% do PIB. Era razoável. Não era nada de nosso déficit nominal, quando eu pego tudo que o setor público do Brasil arrecada e tudo que o setor público gasta, a gente tinha um buraco fiscal de 2,5% do PIB. Ótimo. 2,5% do PIB, incluindo na conta da despesa de juros, é espetacular. Para você participar da União Europeia, o critério é ter um déficit nominal de 3% do PIB. Estava indo muito bem. Só que, novamente, a gente começou a dar uma série de incentivos a fazer, a expandir programas setoriais de renúncia tributária. E aumentar muito o gasto, o resultado é que esse desequilíbrio de 2,5% do PIB passou para 10% do PIB. Essa dívida, que era 50% do PIB, ela é hoje 70% do PIB. Se a gente olha os próximos anos, o cenário que a gente tem é, no próximo ano, o governo terá um superávit primário, as contas ficarão azuis, quer dizer, o que o governo arrecadar em relação ao que ele gasta, ele vai ter um saldo? Não. O governo terá, este ano, um déficit primário que a meta é 139 bi, sem incluir a conta de juros. No próximo ano, esse déficit, a meta é 129 bilhões, 2018. Em 2019, já no primeiro ano do novo governo, nós ainda teremos um déficit primário e, apenas em 2020, nós teremos um superávit ainda muito pequeno. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque, novamente, a gente passou por um período que a última vez que isso aconteceu no país foi em 1930 e 31. Você teve dois anos consecutivos de queda de PIB. Mesmo quando a economia volta a crescer, as empresas, por exemplo, têm crédito acumulado. O fato delas terem crédito acumulado permite que elas posterguem pagamento de imposto, mesmo tendo lucro. Então, o crescimento da receita não é tão rápido. Como o crescimento da receita das empresas não é tão rápido, significa que a arrecadação não aumenta tão rápido com a recuperação da economia, o que significa que a recuperação das contas públicas é um pouco menos rápido do que se gostaria. Esse é o cenário. Esse é o cenário que a gente tem. E é um cenário que o governo conseguiu reformas importantes, difíceis de explicar, mas a primeira foi o controle do gasto público, a lei da PEC do crescimento do gasto. Se a gente olha os dados do governo brasileiro, você olha todos os governos brasileiros desde 1991, você olha o final do governo, compara com o governo anterior, todos os presidentes da República, de 1990 até hoje, quando eles deixaram o Palácio do Planalto, sem exceção, eles deixaram para trás um gasto público maior, todos. Aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, mas o Brasil fez um ajuste fiscal na segunda metade dos anos 90. Na segunda metade dos anos 90, o Brasil conseguiu ter um superávit primário de três pontos do PIB, que depois, no início do governo Lula, foi elevado para quase quatro pontos do PIB. Como é que esse país conseguiu economizar? Aumentando carga tributária. Se a gente olha a história do Brasil, a história do Brasil é mais ou menos o seguinte, lá no início dos anos 60, a carga tributária do Brasil era 16% do PIB. Depois do golpe militar, o Brasil fez uma grande reforma tributária e a carga tributária do Brasil, de 1964 a 1970, cresceu a nove pontos do PIB. Foi para 25% do PIB em 1970. De 1970 até 1994, durante 25 anos, a carga tributária do Brasil ficou flutuando em torno de 25% do PIB, que era mais ou menos a média da América Latina. A partir de 1994, nós passamos consistentemente a aumentar a carga tributária. A carga tributária chegou a ser 35% do PIB. Então, o ajuste fiscal, ele foi feito, que a gente fez na segunda metade dos anos 90, ele foi feito em cima de carga tributária. Nos últimos anos, essa carga tributária reduziu. A carga tributária do Brasil hoje é em torno de 32,6% do PIB. Qual é o problema? O problema é o seguinte, se a gente compara com a média da América Latina, a carga tributária média da América Latina é 22, 23% do PIB. Nós temos uma carga tributária que é 10 pontos do PIB e acima da média da América Latina. Se o Brasil fosse um país rico, se o Brasil fosse a Alemanha, se o Brasil fosse um país como o Japão, nós conseguiríamos ter uma carga tributária maior. A Alemanha tem uma carga tributária maior do que o Brasil. Só que cada trabalhador na Alemanha consegue produzir mais do que o trabalhador brasileiro. A nossa anomalia é que nós somos um país de renda média e, para um país de renda média, quando a gente compara o Brasil com todos os outros países que têm uma renda per capita em torno de 10 mil dólares, o Brasil se destaca como tendo uma carga tributária muito alta. Nós temos uma carga tributária que é mais ou menos a média da OECDE, a média de países ricos. A gente fazer um ajuste fiscal, aumentando carga tributária, a gente ia piorar a situação e, novamente, a gente ia se distanciar mais ainda da média da América Latina. E, no Brasil, tem um problema muito sério, que é um país de renda média que quer tributar muito. Se a gente fosse rico, grande parte das pessoas que estão no mercado de trabalho teriam renda maior, o que também se paga de imposto direto, imposto de renda, seria maior. Mas, no Brasil, como se trata da economia média, na qual, mais ou menos, 60% das pessoas que têm carteira de trabalho assinada ganham até dois salários mínimos, 60% das pessoas no Brasil que têm carteira de trabalho assinada ganham até 1.800 reais. Grande parte das pessoas que pagam imposto de renda é um percentual muito pequeno das pessoas que têm carteira de trabalho assinada. A grande fonte de tributação no Brasil é imposto indireto. Por isso que a gente se assusta tanto quando sai do Brasil e vai no resto do mundo, vai nos Estados Unidos ou mesmo na Europa e vê que as coisas são mais baratas do que no Brasil. Porque aqui a grande fonte de tributação é imposto indireto. Dado isso tudo, esse ajuste fiscal teria que vir um pouco do lado da despesa. É fácil? Não. Não é fácil porque grande parte do crescimento também da despesa no Brasil, a gente tem a seguinte ideia, esse país, esse gasto público que cresceu quase que continuamente, desde 1991, a gente liga isso com desperdício. A gente liga isso com a construção de muitos ministérios e de muitos órgãos públicos. Seria muito bom que tivesse sido isso. Quer dizer, não seria bom, mas seria mais fácil fazer o ajuste fiscal. Mas não foi isso. Grande parte do crescimento do gasto público, de 1991 até 2016, 80% do crescimento do gasto público foram com programas de transferência de renda. Programas que o governo arrecada o imposto e ele transfere para alguma família. Dentro desses programas, eu estou incluindo Previdência, que foi o programa que mais cresceu. O Brasil ainda é uma economia jovem. Se a gente compara a nossa pirâmide populacional de hoje com o que era em 1950, ela não muda muito. Se você olha os próximos 30 anos, vai mudar radicalmente. A população do Brasil com mais de 65 anos de idade, essa população, em relação à população total, nos próximos 40 anos, ela vai triplicar. A gente está falando de um processo de envelhecimento, nos próximos 35, 40 anos, que o correspondente de um país como a França levou mais ou menos 150 anos. No Brasil vai levar 35. Então, a gente está num processo de envelhecimento. Hoje, em média, as mulheres brasileiras têm um número de filhos menor do que 2. É uma taxa típica de país rico. O que significa que a gente está passando por um processo de envelhecimento que tem vários desafios. Quais são? Se eu olhar a mais longo prazo, um país que passa por um processo de envelhecimento tão rápido, a tendência é o crescimento cair. Se a gente olha para os próximos 30, 40 anos, a gente vai ter que ter, nesse país, uma revolução no sistema educacional e num ambiente de negócio para ir contra a tendência demográfica. Para cada trabalhador que ficará no mercado, que será um número menor, a população no mercado de trabalho do Brasil, a partir de 2035, ela começa a diminuir. Esse grupo menor que vai estar no mercado de trabalho, ele vai ter, a gente tem que dar para esse grupo uma capacidade de produzir muito mais do que se produz hoje. Então, o nosso desafio de produtividade, se já era grande no passado, ele vai ser muito maior nos próximos 30 anos, porque, no passado, o crescimento da população ajudava o crescimento da economia. Agora, não. A demografia vai jogar contra o crescimento. A gente tem que compensar isso com o desafio do crescimento de produtividade. Além disso, tem a questão da divisão do que a gente chama gasto público. E aí entra essa batalha da reforma da Previdência. O Brasil tem uma rede de assistência social que é semelhante a um país como o Canadá e como a Inglaterra. A gente gasta, com política social, 26% do PIB, dividido da seguinte forma. Educação pública, 6% do PIB. Saúde pública, 5% do PIB. Previdência, 13% do PIB. Benefício assistencial, que a gente chama BPC, 0,9% do PIB. Bolsa Família, 0,5% do PIB. Seguro Desemprego e Abono Salarial, 0,9% do PIB. Se a gente somar tudo isso, dá 26% do PIB. Qual é a anomalia? É que esses 26% do PIB, metade é gasto previdenciário. Num país que ainda é jovem, mas não mais o será daqui a 30, 40 anos. Metade do nosso gasto público é previdência, 13% do PIB. Sendo 8,1% do PIB, o Regime Geral de Previdência Social e INSS, 2% do PIB, funcionário público federal, e 3% do PIB, Estado e município. Você soma tudo, dá 13% do PIB. É algo maior do que a Alemanha e do que a França. Que tem mais do que o dobro de pessoas com mais de 65 anos do que o Brasil. E a tendência, se a gente olhar para o resto do mundo, um dos países que tem a maior proporção de idosos no mundo é o Japão. O Brasil terá a mesma estrutura demográfica do Japão hoje, daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos, o Brasil terá a mesma proporção de idosos que o Japão tem hoje, só que nós não seremos ricos como o Japão é hoje. E esse é o desafio. Dado tudo isso, nós teremos que fazer reforma. Não faz mais sentido, no Brasil, as pessoas se aposentarem com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos de idade. 50 e poucos anos de idade, quer dizer, eu vou completar 50 anos de idade esse ano. Eu posso estar gordo, quer dizer, mas ainda consigo trabalhar muito. Então, assim, não dá. 50 anos de idade é uma pessoa jovem hoje. Não faz mais sentido. A gente precisa fazer a reforma da Previdência, porque esse é apenas um dos desafios. Fazendo a reforma da Previdência, um país que envelhece muito, ele necessariamente vai ter que gastar mais com saúde. E nós, novamente, teremos que dar um salto de produtividade e melhorar o sistema educacional, o ambiente de negócio, se integrar mais com o resto do mundo e passar a ser uma economia mais inovadora para crescer mais e contrabalançar o efeito demográfico que vai jogar contra o crescimento. Para terminar, quer dizer, quais são os motivos de otimismo do Brasil? Quando a gente olha tudo o que está acontecendo no Brasil, o desequilíbrio fiscal ainda está grande. Como eu falei, o déficit nominal está em torno de 9% do PIB. Mas hoje, comparando com um ano atrás, eu estou muito mais otimista. Por quê? Há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, início de 2016, a gente estava falando na economia que o juro real das notas do Tesouro de prazo mais longo estava acima de 7%. Que o risco país estava acima de 500 pontos. Que o câmbio estava em 4%. Real dólar estava em 4%. E a gente olhava para frente, a perspectiva era cada vez pior. O cenário que a gente tem hoje é que a taxa de juros das notas longas, dos títulos longos que o Tesouro vende, caiu já para 5,3%. Com a aprovação da Previdência, algumas pessoas no mercado esperam que isso caia para abaixo de 5%. Juro real. Há um ano atrás, estava 7%. A taxa de câmbio está em torno de 3,20%. Há um ano atrás, estava 4%. O risco país hoje está em 200 pontos. Há um ano atrás, estava mais de 500 pontos. O mercado, no ano passado, esperava que o governo terminasse com a dívida sob PIB de 73% do PIB. Terminou em 70%. É alto? É. Mas, assim, a gente conseguiu evoluir até surpreender o mercado. E agora a gente está com um ciclo de juros especificado pelo mercado, que há um ano atrás, os juros dessa economia estavam com 14% ao ano, com a perspectiva de ser ainda maior. O mercado está sinalizando que, no final desse ano, os juros vão estar entre 8% e 8,5% ao ano. Um juros de um dígito. A inflação, há um ano e meio atrás, em 2015, a inflação do Brasil foi 10,7%. O mercado está precificando a inflação para esse ano em 3,9%. A gente conseguiu algo fundamental. Com algo, e ainda o mercado nos deu, aceitou, esse ajuste fiscal muito gradual. Esse ajuste fiscal que, cada ano, você vai ter que cortar um pouquinho da despesa. É muito difícil. É muito difícil, mas é esse o dever de casa deste governo e dos próximos. Então, assim, é um ajuste fiscal que é gradual, que o governo pode se planejar, e o mercado está aceitando esse ajuste fiscal. Com a aprovação da reforma da Previdência, se consolida esse cenário de recuperação. O mercado hoje espera que a economia cresça 1,000%. Esse ano, 2,5% no ano que vem, pode até crescer 3%. Crescer 3% é um fracasso para o Brasil? De jeito nenhum. Crescer 3% é um crescimento de PIB per capita, um pouquinho acima de 2%. É bom. Se for 4%, é melhor o crescimento, que nos leva ao crescimento de PIB per capita de 3%. Também acho. Mas o nosso desafio não é o crescimento deste nem do próximo ano. O nosso desafio é tomar as medidas corretas para que esse país possa crescer de forma consistente. Um país que faz seu dever de casa, um país que tem democracia, que tem transparência, que consegue ter um debate sério de escolhas e que o custo das políticas fica claro e faz avaliação, a consequência natural disso é mais crescimento. Então, eu sou muito otimista. Quando a gente compara o Brasil com os outros países grandes, emergentes do mundo, a gente só tem motivo para ficar otimista. Se eu comparo o Brasil com a Rússia, a Rússia depende de um setor, petróleo e gás. O Brasil não depende de um setor. O Brasil é uma economia muito diversificada, inclusive que tem um setor agropecuário extremamente competitivo, tem setores da indústria muito competitivos e tem uma matriz energética extremamente diversificada. Se eu comparo o Brasil com a Índia, não dá para comparar. Se a gente vai falar de setor público, Brasil e Índia, me desculpe, eu nunca vou esquecer, eu tenho um trauma da Índia, que eu fui para um seminário há três anos atrás na Índia e eu tive que pegar uma fila de 40 minutos para pegar a pasta para poder entrar no seminário. Depois que eu consegui a pasta de 40 minutos de fila, eu tive que pegar outra fila de 30 minutos porque não podia entrar com a pasta. Você vai, setor público da Índia, não se compara com o setor público brasileiro. O setor público brasileiro é muito mais eficiente. Você tem ilhas de excelência do setor público brasileiro, você tem pessoas tecnicamente muito bem preparadas. A Índia é um país que tem 90% da mão de obra informal. 90% da mão de obra da Índia é informal. E os 10% que são formais, 7% ou 8% é setor público. Então, assim, não se compara, a Índia tem diversos problemas regulatórios, tem problemas seríssimos de corrupção, de controle de programas públicos, não consegue ter um Bolsa Família tão controlado como tem o Brasil. Então, assim, a Índia está muito atrás do Brasil, desenvolvimento institucional do Brasil. Compara o Brasil com o China, também não dá para comparar. Por quê? A gente passou, nos últimos dois anos, foi uma grave recessão, mas a economia estava rodando, as pessoas estavam comendo, as pessoas, a gente não via aquele cenário que a gente via quando tinha seca no Nordeste, na década de 70 e 80, que as pessoas morriam de fome. Como eu falei, o Brasil tem uma rede de assistência social tão ampla que permite que nós consigamos conviver com um período de recessão muito grande. A China não consegue. A China tem uma rede de assistência social muito pequena. Se a China não cresce a 6,5%, 7% ao ano, isso pode levar a uma série de problemas sociais que é difícil, enfim, se prever. Então, se eu comparei com Rússia, com China, com Índia, África do Sul, outro emergente grande, África do Sul é um país que você tem um problema seríssimo de segurança, um problema seríssimo de imigração e uma taxa de desemprego de 25%. A taxa de desemprego do Brasil, que está no auge, é 14%. Espero que não passe disso. Então, assim, eu olho para os outros emergentes, eu olho para o Brasil, eu tenho diversos motivos para ficar otimista. No mais curto prazo, a economia vai voltar a crescer, entre 2,5% e 3%, inflação indo para a meta, até abaixo da meta, juros de um dígito. Então, os próximos quatro anos, que é o planejamento de vocês, será muito melhor do que foi os últimos quatro anos. No longo prazo, nós temos ainda que fazer o dever de casa. O que me preocupa muito mais não é os próximos três, quatro anos, me preocupa muito mais os próximos 20 e 30. Esses próximos 20 e 30 anos, o que será o Brasil depende de nós. Por isso que será muito importante que nós tenhamos um debate aberto, que o custo de política fique claro, que se decida, e nós teremos que tomar decisões difíceis. Mas, novamente, eu sou otimista com esse país. Obrigado. Agradecemos ao senhor Mansueto de Almeida por suas considerações. E para tratar da conjuntura econômica brasileira e do horizonte para os próximos anos, sob a perspectiva privada, convidamos para fazer uso da palavra a economista sênior do Banco Santander, senhora Tatiana Pinheiro. Bom, boa tarde. Eu trouxe alguns slides. Economista é sempre muito chato. Então, trouxe alguns slides, prometo deixar isso aqui o mais interessante possível. Inclusive, vou dar alguma cor, vou dar figura à estatística que o Mansueto bem colocou aqui. Tem bastante coisa para a gente visualizar melhor. Obrigada pelo convite. Eu acho que o interessante, do ponto de vista do setor privado, a principal coisa que eu acho que o Brasil tinha aprendido, aí desaprendeu, ou esqueceu, ou deu amnésia, uma coisa que um ex-chefe meu costuma dizer, capital não leva desaforo para casa. Então, a racionalidade nas decisões, ela é sempre imperativa, pelo menos quando se trata de fluxo de capitais, que é isso que vocês me convidaram aqui para conversar. Bom, começando aqui, deixa eu só aparecer uma tela aqui para mim, que não aparece para vocês, que eu não entendo o que é. Vamos lá de novo. Cancela. Tem que jogar para lá? Isso. Não, já. Conseguiu? Opa. É que vai aparecer uma outra caixa. Não, acho que vai. Bom, então, a evolução, principalmente, do último ano, ela é muito relevante, e é por isso que a gente tem visto os bons resultados, principalmente quando a gente olha os leilões, principalmente do setor elétrico, como foi citado na introdução do seminário. Isso é resultado de um ajuste econômico. Capital preza pela racionalidade, as decisões são sempre racionais. O investimento, que é o que a gente trata aqui, que eu espero que seja a próxima agenda do Brasil, que a agenda agora seja a agenda de investimento, a gente passou por várias agendas, acho que dá para olhar a história do Brasil por agendas. Então, a gente tinha, passou por mais de uma década, olha, caixinha de novo. Daqui a pouco vai desaparecer a apresentação. Mais de uma década com uma agenda de solução de inflação, uma agenda de resolver a questão da hiperinflação. Bom, resolvido a questão, aí você tem o plano real, você tem a solução da hiperinflação, finalmente, e a gente vai para uma agenda que é a agenda de crescimento de renda, que é legítima a população ter essa agenda de crescimento de renda, que foi aí, anos 2002, eleição da esquerda no país, e você entra realmente com uma agenda, a sociedade escolheu essa agenda, a agenda de crescimento de renda. Bom, passada a agenda de crescimento de renda, como o próprio ressaltou o Mansueto, foi uma evolução expressiva do PIB per capita brasileiro, você teve uma recomposição de renda no Brasil. Agora, a próxima agenda, justamente visando o crescimento sustentável, é a agenda de investimento. O Brasil necessita urgentemente, para ontem, de uma evolução e um grande desenvolvimento, principalmente na área de infraestrutura. Senão, não tem crescimento sustentável. Senão, o custo-país, ele come pelas bordas, ele já parou de comer pelas bordas, agora ele está atacando o centro, então, não vai ter crescimento. Muito provavelmente, a gente pode ver, em alguns anos, se a parte, se a agenda de infraestrutura não se desenvolver, não for bem-sucedida, a gente pode ter, até alguns anos, evento de crescimento econômico, mas vai ser o voo da garinha. E não sustenta. Bom, nesse sentido de agenda de infraestrutura, antes de mais nada, para se chegar em uma agenda de infraestrutura, a gente teve que passar por uma série de ajustes, que foi a partir de 2015, 2016, porque, para se atrair, para ser atrator de investimento, seja doméstico, seja externo, você precisa de alguns pontos-chave, você precisa de previsibilidade, você precisa de segurança institucional. E ser atrativo nos setores a que você pretende desenvolver. Mas ser só atrativo e não ter previsibilidade, não ter segurança institucional, não garante a evolução de agenda nenhuma. E, após 2014, esses dois principais pontos dessa triade, que é previsibilidade e segurança institucional, ficaram meio perdidos. E aí você passa 2015 e 2016 com os ajustes macro e político. Então, politicamente, hoje, você tem uma real e efetiva maioria no Congresso, da coalizão do governo, com um potencial de votos superior ao necessário para aprovação de emenda constitucional, que é o mais difícil, que é o que precisa de mais votos, seja na Câmara, seja no Senado. Então, hoje, a coalizão do governo tem, em número potencial de votos, 355 votos na Câmara, maior que 308, que são necessários para aprovação de emenda constitucional, e, no Senado, 62 votos, que é maior do que o necessário para aprovação de uma emenda constitucional, que, no Senado, é de 49 votos. E você tem um sentido de urgência. Então, a gente tem, mais do que achismo, você tem comprovação disso. Você teve aí o envio da PEC de gastos, pela primeira vez na história do Brasil, aí a gente pode usar bem a frase, nunca antes na história desse país, tentou a tentativa de acertar o desbalanço entre gastos e receitas, não subindo carga tributária, mas sim resolvendo a parte de gastos, contraindo ou controlando gastos. Isso foi a primeira vez. Todas as outras crises fiscais que a gente teve, ou a gente pediu empréstimo fora, ou você aumentou carga tributária no país. E isso vai bem no sentido de uma real e sustentável equalização das contas fiscais. Essa é a perspectiva do setor privado. E é por isso que, na hora que o Mansueto ressalta, que o mercado aceitou um processo de ajuste fiscal lento, porque fez sentido o projeto, faz sentido a proposta. Faz sentido a proposta de se resolver a questão da velocidade com que se crescem os gastos, se adequar à velocidade de crescimento dos gastos ao crescimento da renda, que é uma coisa que foi esquecida, pelo menos nos últimos dez anos no país. Faz sentido discutir o horizonte e o envelhecimento da população e tentar hoje resolver uma questão que vai ser muito clara e muito dolorosa daqui a 30 anos, que é a questão do sistema previdenciário que a gente tem hoje. Então, por fazer sentido, por ser racional, você tem apoio do setor privado e, toda vez que fizer sentido e for racional, vai continuar tendo. Então, o ajuste político tem uma agenda muito interessante. Durante o ano passado, foi aprovada uma série de medidas, e, entre elas, a emenda constitucional do novo regime fiscal, que é o teto de gastos, mas, antes disso, a desvinculação dos recursos da União, a criação de PPI, uma série de MPs para resolver e para dar segurança, por exemplo, no setor elétrico, que eram necessárias, foram aprovadas ao longo do ano passado. E, esse ano, a grande batalha é a reforma da Previdência. E é essa que o setor privado vai ter foco em lupa para continuar achando, para continuar tendo a visão de se faz sentido, se ainda continua fazendo sentido, ou se não faz sentido mais. Esse é o grande desafio para o ano, pelo menos do ponto de vista de política econômica. É o grande desafio do governo esse ano, é o grande desafio da sociedade brasileira como um todo. Muito se fala, e, infelizmente, a gente tem que concordar em alguns pontos, do país da meia entrada. Se a gente quiser chegar em algum momento, em algum lugar, se a gente quiser chegar em uma estrutura demográfica que não tem mais jeito, que vai ser a do Japão, mas com a riqueza do Japão, ou muito próximo, sendo um país rico e não um país mediano, a gente, como sociedade, tem que ter essa discussão da meia entrada. É o ajuste ótimo, desde que não seja na minha renda. Só que, se todo mundo se excluir do ajuste, não sobra nada para ajustar. Tem reforma trabalhista, que são mais medidas do que reforma, na minha modesta opinião, e tem a reforma tributária, que isso é para frente. É possível? É possível. Principalmente, se a reforma da Previdência for aprovada e você mantiver o teto de gastos sendo executado no Brasil por um longo período de tempo, que é o que ele se propõe, 10 a 20 anos. Os ajustes macro também foram bastante importantes. Então, a gente ajustou a inflação, porque teve um controle de preço durante um tempo, entre 2012 e 2014, e que isso poderia gerar um problema sério para frente macroeconômico, principalmente, começou a afetar as expectativas. Então, as pessoas já não acreditavam mais que você conseguiria conter a inflação na meta de inflação para frente, nesse período entre 2012 e 2014. E, primeira aula de economia, inflação é inversamente proporcional a investimentos. Então, quando você para de acreditar numa previsibilidade ou num controle da inflação em determinado patamar, a sua previsibilidade para investimentos fica complicada. E aí, os investimentos, projetos de longo prazo, ficam mais comprometidos ainda. Então, tivemos um ajuste de inflação, tivemos um ajuste na taxa de câmbio. O país é necessário à agenda de infraestrutura. É só ela que deve trazer, realmente, o aumento de competitividade do país. Só que essas agendas, elas demoram tempo, tanto de maturação, como de... o processo em si de investimentos. Então, num país em crise, o ajuste mais rápido de competitividade possível, desde que esse país tenha câmbio flutuante, é via taxa de câmbio. Isso foi feito. A gente trocou de patamar, saímos do patamar de dois, fomos para o patamar de quatro, voltamos agora para o patamar de três, mas, realmente, parte do ajuste da taxa de câmbio está aí e não deve ser desfeito. O mercado de trabalho se ajustando, infelizmente, essa é a parte da conta que tem que se pagar. E o ajuste fiscal, pelo menos, o calendário de reformas está sendo aprovado. De novo, novamente, faz sentido, está fazendo sentido, mas a reforma da Previdência é crucial para que o capital continue achando que... para que o capital ache que vai continuar fazendo sentido. Não adianta nada você crescer por dois, três anos se a perspectiva, nos próximos 30, é de insolvência fiscal, de colapso econômico, principalmente para projetos de longo prazo. Para projetos de longo prazo, o que é mais importante é o horizonte da economia, o horizonte dos fundamentos, e não simplesmente uma discussão de curto prazo. Bom, inflação, o gráfico dá para vocês... Bom, para mim, da direita. O ajuste ali entre administrados e livres, a gente chegou ali em 2014 com uma repressão de preços administrados da casa de 6% de inflação, isso foi ajustado em 2015, agora você não tem mais nenhum ajuste para ser feito. A inflação de non-tradables, dos não comercializáveis, a informação de serviço, muito resistente no gráfico da esquerda, na linha vermelha, durante muitos anos, na faixa de 9, 9,5%, hoje em dia já é outra realidade, já está na casa dos 5%, preços industriais também, numa casa de 3,5% a 4,5%, é por isso que o mercado vê agora a inflação que já foi em 2015 na casa dos 10%, e que muitos achavam que ia de 10% para 15%, que a gente ia entrar numa espiral econômica, hoje o mercado acredita em 4% e 4% no horizonte. Isso é positivo, esse ajuste é positivo para investimento. Então, vamos ticar. Inflação, ticado, positivo. Ancoragem das expectativas de inflação. Diferente do que aconteceu ali, no gráfico da esquerda de novo, o que acontece ali, desde 2014, todas as expectativas de inflação de longo prazo, não do ano, mas dos anos seguintes, muito acima da meta de inflação. Realmente, só agora é que você consegue ter uma ancoragem das expectativas de inflação, não só para esse ano, como para o horizonte até 2020, de uma inflação abaixo de 4,5%. Então, hoje, sim, após o ajuste que foi penoso, que foi doloroso, mas que foi necessário, hoje, sim, você tem um horizonte de presidibilidade de inflação, ancorada em 4,5%. Taxa de juros também, teve que se fazer um ajuste de contracionistas, mas hoje a gente está no processo de corte de taxa de juros. E a expectativa do mercado é que essa Selic, hoje, em 11,25%, que é a taxa básica de juros, chegue a ir até 8,5% no final desse ano. E, sim, porque não continue sendo ajustada nos próximos anos. Com a inflação realmente ancorando, por exemplo, uma queda da meta de inflação, que está aí em 4,5%, desde 2005, se, finalmente, a gente tem uma redução da meta de inflação para algo mais próximo de todas as demais economias que têm meta de inflação, que é algo em torno de 3%, isso abre mais espaço para que se tenha uma taxa de juros no Brasil mais condizente com o resto das economias mundiais. A taxa de juros do Brasil está em processo de corte, mas ela ainda é muito alta. Agora, para que seja sustentável, para que não seja igual o que aconteceu em 2012, bate lá embaixo e volta, mas para que seja sustentável, para que seja reduzido a um dígito baixo e que fique, você precisa ter algumas condições para isso. A principal delas é a inflação, essa parece que está bem encaminhada. A próxima é a questão do efeito da política da parafiscal, a parte de créditos dos setores públicos, principalmente a parte de créditos subsidiados. Isso atrapalha tremendamente tanto controle de inflação como condução de política monetária. Você é obrigado a colocar a taxa básica mais para cima do que deveria, porque uma parte da economia não sofre os efeitos dessa taxa básica. Uma parte da economia vive a juros subsidiados. Isso já é uma realidade que foi bastante mudada. A gente tem ali carteiras dos bancos públicos e privados expandindo mais de 40% alguns anos atrás e hoje já estão contraindo bastante a ideia que continue contraindo para frente e que o crédito fique a juros de mercado, que faça mais sentido. E isso quer dizer uma política monetária mais eficiente. Positivo também. Taxa de câmbio foi ajustado, o gráfico da esquerda é a taxa de câmbio real. A gente, obviamente, com a depreciação da taxa de câmbio em 2015 para mais de 4%, foi um ajuste na taxa real de câmbio muito acima do que o necessário, muito acima do equilíbrio, por isso que, desde então, a gente tem visto uma tendência de apreciação na taxa de câmbio. Agora parece que a gente está em um nível ótimo, de acordo com essa métrica que eu uso aqui de taxa de câmbio real efetiva e a média histórica nos últimos 20, 30 anos. Então, parece que a gente está em um patamar ajustado. Mais apreciação que isso, a gente pode voltar a ter problemas ou uma expansão maior de déficit em transação corrente, um pouco mais de desequilíbrio externo, o que não é desejado, perda de competitividade. nesse patamar parece bastante, continua sendo bastante positivo, principalmente para a competitividade brasileira. Agora, o fiscal é a figura que o Mansueto colocou. É um ajuste longo, lento, porque não dá para fazer diferente. O gráfico da direita são as inclinações da dívida bruta e líquida, então, a bruta em 70%, a linha vermelha, a líquida em 46%, quase 47%, a inclinação é que chama mais atenção, a mudança da inclinação dessas curvas a partir de 2014, que foi bastante, vinha mais ou menos estabilizada até 2014 e ela inclina bastante, basicamente, por conta, o gráfico da esquerda explica bastante que é a relação de receitas líquidas e gastos, então, você vê aí, desde 2012, os gastos crescem num ritmo muito mais elevado que receitas, isso, em algum momento, ia dar errado, não tinha como dar certo, a menos que a gente tivesse crescimento de tigre asiático, não tinha como ir, bom, e aí, a partir de 2014, a restrição assomentária se faz presente e é justamente essa inclinação de gastos que a gente tem que atacar, não adianta atacar por carga tributária, mesmo se a gente estivesse crescendo, não adiantaria atacar por carga tributária, ou, senão, a gente tem que fazer uma expansão de carga tributária de ano em ano, para ser condizente com essa aceleração de gastos. E aí, uma coisa interessante, colocando em figura também o que o Mansueto colocou, e por que o COA aqui é a reforma tributária essencial para o capital continuar achando que faz sentido, é a estrutura demográfica brasileira de 2014, de acordo com o IBGE, e como é que fica para 2050. A população acima de 55 anos, ela mais do que dobra em 30 anos. No sistema de previdência, que é de repartição, pay as you go, quem está trabalhando paga para os aposentados, e que no início era um ratio, uma relação de nove trabalhadores por aposentado, e que hoje já está em quatro, se não me engano, não, Mansueto? A relação de trabalhadores por aposentados, quatro, quatro para um. Vai para dois, para 2060, isso. Eu tinha mais ou menos isso na cabeça. Chega em um para um em algum momento se nada é mudado. Isso faz com que seja premente você fazer alguma coisa com reforma da previdência para que realmente se viabilize a solvência fiscal. Porque, do contrário, no gráfico, na minha esquerda, são linhas de como é que fica só o déficit da previdência setor privado. Se nada é feito, é a linha vermelha. Você hoje tem um déficit de mais de 3% do PIB, e isso vai para um déficit de 7% do PIB. Hoje, o setor, o governo central, Tesouro Nacional mais Banco Central, já geram superávit. Mas não aparece no superávit primário, nem do governo central, nem do governo consolidado, porque a previdência privada e pública, elas mais do que consomem esse superávit que existe nas outras esferas do governo central. E a tendência é que esse déficit, se nada mudado, ele atinja 7% do PIB. É insolvente. O setor privado olha isso e fala, não, o setor público, a menos que se façam reformas e reformas estruturais, ele é insolvente. Ele pode até sobreviver a alguns anos. O teto de gastos pode até ser factível de ser cumprido esse ano, o ano de 2018, no máximo, o ano de 2019, mas, a partir de 2019, não tem como, porque você vai pegar toda a arrecadação e pagar a previdência social, entre público e privado. Então, de novo, estabilidade econômica, parece que a gente alcançou, precisa dessa última etapa, que é da reforma da previdência, estabilidade, fortaleza institucional, uma série de, no setor elétrico, uma série de MPs foram aprovadas para justamente viabilizar e mostrar essa segurança institucional, a questão do fim, da obrigatoriedade do investimento da Petrobras para todas as novas plantas, também é outra medida para fortalecer a parte institucional, a criação, a adoção de fórmulas de preço, aqui, no setor elétrico, as bandeiras, no setor de petróleo, a questão da fórmula de ajuste do preço da gasolina e do diesel, são pontos que foram e são extremamente importantes no sentido dessa estabilidade, dessa segurança institucional e a previsibilidade que vem aí da estabilidade econômica e da fortaleza institucional. Então, parece que o quadro hoje para o setor privado e para o capital é muito positivo. É lógico que tem a suposição e a dependência da reforma da Previdência, mas ele parece bastante positivo. Se acertou a inflação, se trouxe a taxa de câmbio para um patamar mais competitivo, o mercado de trabalho mais ajustado, o mercado produtivo mais ajustado e o fiscal encaminhado, porque não se pode fazer via decreto. Com isso, o que acontece? Começa a ver os resultados. Olha o nosso prêmio de risco país, que estava em mais de 500 pontos, como o Mansueto ressaltou ali no começo de 2016 ainda, e que hoje já completamente fora de outros países que são nossos competidores no campo dos emergentes, como ele ressaltou, eu trouxe aqui Rússia, Turquia, a média, a nossa classificação de risco é BB. Então, a média dos BBs, que é ali mais escura, a gente estava ali para começo de 2016 completamente fora, tanto dos países que têm a mesma classificação de risco da gente, como dos nossos principais competidores, e hoje o Brasil é muito mais próximo. Então, teve um ajuste no prêmio de risco, prêmio de risco para baixo é mais incentivo para investimentos, a gente realmente agora com esse prêmio de risco mais para baixo, com uma estabilidade macroeconômica, com uma melhor previsibilidade, você tem o resultado da discussão de agenda de investimentos em infraestrutura, que é o que a gente está fazendo aqui, porque é necessário, sim, no gráfico da direita, eu trago aqui a pesquisa que é feita pelo Fórum Econômico Mundial, ele faz uma pesquisa ao qual ele atribui notas para os países nos vários setores de infraestrutura, tanto infraestrutura total como por partes. Para vários países, a gente tem a média, aqui a relação do Brasil com os demais países, a nota do país menos Brasil, então a gente vê que o Brasil ele está pior tudo em relação à média dos setores de infraestrutura em questão de qualidade, alguns setores específicos, por exemplo, o setor de energia elétrica, se a gente comparar o nosso com a África do Sul, a gente é melhor, se a gente comparar o nosso com a da Argentina, a gente é melhor, se a gente comparar com a Índia, a gente está na linha d'água, mas todos os outros setores individualmente ou na média ou se a gente pegar em um cômputo geral, a gente tem aí muito para desenvolver em qualidade em termos do setor de infraestrutura. Agora, para que isso, como a gente já viu, a gente tem uma restrição orçamentária muito grande do setor público, agora a batalha é que ele seja solvente, não é nem que ele tenha capacidade de investimento, é que ele seja solvente. A outra batalha, que é a agenda de infraestrutura, ela é basicamente de capital privado e externo. Para isso, você precisa desses três pontos que eu ressaltei antes, estabilidade macroeconômica, segurança institucional e previsibilidade. Essas coisas já estão mais ou menos desenhadas, mas elas têm que ser mantidas e, principalmente, elas têm que ser providas via reforma da Previdência. A nossa nota de infraestrutura, em comparação à média mundial, também ligeiramente abaixo, a gente, de novo, na distribuição, ou na parte baixa da distribuição. Mas, pelo menos, a gente tem um horizonte agora, passado toda a turbulência macro e política, a gente tem um horizonte onde a gente pode voltar a discutir a agenda de investimentos. Dentro dessa agenda, é importantíssimo a mudança do marco regulatório, aí está mais ou menos um brief, olhando para o setor elétrico, mais ou menos um brief do que aconteceu. Então, a gente, momentos positivos e momentos extremamente negativos. 95, privatização, leilões, modelo de concessões, positivo. Isso, 95. 2001, racionamento, problema de oferta, dificuldades financeiras. 2004, de novo, a gente volta com um modelo interessante de leilão, investimentos. 2012, controle de preços, péssimo, MP 579, horrível, horroroso. Aí, para ajudar, Deus também não estava, ficou de mal da gente, já ficou lá cinco anos sem chover. Em cima de todos os desmandos no marco regulatório, ele pega a maior seca da história. Finalmente, agora, sim, o movimento positivo, tarifa, mecanismo de bandeiras, que aí está representando, eu estou dizendo preços, mas eu estou pensando em mecanismo de bandeira, participação de mercados, ajusta, de novo, desfaz a MP 579, ajusta, de novo, tenta ajustar, de novo, o marco regulatório, para que você possa atrair investimentos, dado que o setor público, ele tem um outro desafio. O desafio dele é de sobreviver, de solvência. Não dá para colocar a cargo do setor público, não pelo menos nesse curto prazo, também a incumbência de carregar o investimento no Brasil, que precisa ser elevado, porque eu estava, o Mansur estava falando, e eu estava lembrando, eu fiz um relatório interessante esse ano, ele estava falando da carga tributária, a carga tributária do Brasil é 34%, e a média da América Latina é 22%. Em contra, por outro lado, a nossa taxa de investimento é de 17% do PIB, e a taxa de investimento média da América Latina, não estou nem falando dos nossos companheiros ricos, eu estou falando só da América Latina, é de 25% do PIB. Então, a gente tem uma carga tributária 10% maior que o resto da América Latina, e a gente investe quase 10% a menos do que a América Latina. Tem alguma coisa errada? Claramente tem alguma coisa errada. Então, investimento não é a cargo do setor público, ele tem que vir do setor privado, e tem, a partir do momento que a gente tem essas três coisas, estabilidade macroeconômica, marco regulatório e previsibilidade, ela acontece. Bom, trazendo aí toda a evolução, a gente acertou alguns pontos, o resto da América Latina, por que o resto da América Latina tem uma taxa de investimento maior que a nossa? Porque eles estão mais em dias, a gente olha aí a estrutura regulatória do Chile, da Colômbia, do Peru, então, eles não foram e voltaram, ficaram em dúvida, tentaram controlar preço, fazer política pública via infraestrutura. Então, uma coisa mais sólida. agora, a gente tem uma coisa, voltou a ter uma estrutura mais solidificada para investimentos. E aí a coisa acontece. A agenda para o Brasil de investimentos são de 27 bilhões entre esse ano e o ano que vem. A Argentina tem uma agenda de 240 bilhões em 10 anos, 2016 a 2026. O Chile tinha 17,3 bilhões, só para esse ano. O México, 376 bilhões. O Peru também tem uma agenda de investimentos, mais ou menos na casa também, dos 30 bilhões. Então, todo mundo tinha uma agenda e o Brasil passou pelo menos de 2012 a 2015 sem nenhum tipo de agenda de investimentos de infraestrutura. Agora, para isso, você precisa, além da estabilidade macroeconômica, do reforço no marco institucional, você tem que dar atratividade para o capital. E isso não é só porque a gente está dependendo só do capital privado. Deveria ser para o público também, se o público tivesse capacidade de investir. Qualquer investimento tem que ter retorno, senão não faz sentido, a menos que seja uma questão de política social, política de bem-estar, mas, do resto, tem que ter um retorno. E aí a gente olha para, no caso específico do que tem acontecido nas companhias de distribuição e de transmissão, realmente, finalmente, essa taxa de retorno dos projetos tem aumentado e, à medida que fica atrativo e que o projeto se paga, a tendência é de que se mantenha bem. Então, na linha de como o setor privado olha a evolução de Brasil, precisa, é essencial as reformas fiscais que continuem, porque é elas que vão dar a previsibilidade, que é o necessário, que é um ponto da tríade de investimentos, precisa, após as reformas fiscais e você realmente vê a solvência do Brasil, aí você tem a redução do risco de crédito e aí, com isso, volta o grau de investimentos, que aí fica ainda melhor a situação para investimentos no Brasil e um patamar de juros real mais baixo do que o que a gente tem praticado nos últimos anos. A expectativa, parece que o Brasil está no caminho certo, parece que sim, dá para crescer a 3% e não ser o voo da galinha, se aprovadas as reformas fiscais, que é o primeiro ponto, a inflação, ela está bem estabilizada, vai demorar um tempo até que você recomponha tudo o que se perdeu nesses dois últimos anos de contração de PIB e volte a ter pressão, realmente, uma pressão inflacionária, então, parece que está bem caminhada essa parte, a taxa de câmbio, ela garante a competitividade e, combinado com tudo isso, você tem aí um ambiente que perde pelo menos uma garantia de Selic a 8%. A 8% não é uma taxa de juros baixa. A Colômbia, ela tem, que é uma da América Latina que tem a taxa de juros mais alta, excluindo a Argentina, ela tem 7% de taxa de juros. Então, a gente está falando de corte de juros e ainda não traz a taxa de juros para uma taxa de juros ainda compatível com o médio internacional ou mesmo com os nossos vizinhos. Mas é uma situação bastante melhor, é uma situação sustentável. Ele vem para... A gente acha que vem para a 8% e fica. Aí são as perspectivas. Problemas, só para terminar. Quais são os desafios? A gente tem que pensar, vocês têm que pensar, mais a expertise de vocês e não a minha, essa matriz energética no Brasil. É interessante, muito foi feito, mas a gente tem que pensar que tem... Você tem que ter uma matriz energética que faça sentido, que não seja muito dependente nem de um tipo de energia, nem de outro tipo de energia. Então, é interessante a energia eólica, mas ela é intermitente. E quando não venta? Não dá para estocar vento. A gente já chegou nessa conclusão, não dá. Quando não venta? Aí você precisa ter uma térmica. Mas térmica eficiente. Não pode conviver com a curva de custos que a gente tem hoje, que, a partir de um determinado ponto, ela é explosiva. Uma exponencial, ela vai lá, comportadinha, e chega num ponto de se a necessidade de consumo energético aumenta, porque o Brasil, por exemplo, a economia está crescendo, o custo meio que explode. Você precisa, é lógico, desenvolver todas as renováveis, ecologicamente, que fazem sentido, mas você tem que ter esse backup sempre, porque não dá para depender de intermitente. E aí não é só eólica, se tem eólica, mas tem outros tipos de energia que são intermitentes. o consumo está crescendo. Parece que a economia... Uma pergunta que me fizeram antes de subir ao púlpito foi, realmente, a gente vai crescer? Parece que sim. Parece que vai ser devagar. Esse ano, o crescimento vai ser bastante lento, porque a gente não tem o consumo das famílias, porque ainda a taxa de desemprego é muito alta, porque ainda a parte de crédito ainda é bastante complicada, porque a taxa de juros é alta, mas vai ter crescimento. E a gente já vê isso. Eu usei os dados da EPE. Me disseram que tem dados melhores que a EPE para ver consumo de energia elétrica. Vou passar a usá-los. Mas parece que o pior já passou e a gente volta a crescer. Agora, a questão toda, e esse é um problema, e por isso que a gente tem que pensar na matriz energética, esquece financiamento. Financiamento, desde que você tenha a situação macro resolvida, financiamento tem. Dinheiro vai aparecer. Agora, você precisa, de novo, fazer sentido. A matriz energética tem que fazer sentido também, para que atraia investimentos. Mais ou menos, uma conta que eu fiz aqui de elasticidade do consumo de energia pelo crescimento do PIB, cada 1% de crescimento do PIB necessita de 6% de aumento, gera 6% de aumento de consumo de energia. Então, enquanto você está crescendo devagar, pouquinho, ok. Mas e quando a gente chegar nos 3% mesmo? Como é que fica? Quem não venta? Ou não chove? Financiamentos. Financiamentos, o BNDES, ouso dizer que não é um problema. O BNDES realmente diminuiu a participação e vai diminuir cada vez mais. O Tesouro já caiu a participação dele no BNDES, já desde o ano de 2015, e faz sentido cair a participação. Então, o BNDES vai ter menos capacidade de investir nos projetos, mas você tem o capital privado que dá conta. Você tem a estrutura de debêntures, o mercado de debêntures ainda não é bem bastante desenvolvido no Brasil, mas já existe o mercado de debêntures. Você tem um mercado de equity que é o maior da América Latina, uma das bolsas de emergentes mais importantes que você tem no mundo, e você tem os financiamentos das agências multilaterais. E, hoje, já os financiamentos do BNDES, e aqui deu um problema de visualização, mas os financiamentos do BNDES já são ligeiramente mais caros do que as debêntures de infraestrutura. Uma debênture de infraestrutura está saindo IPCA mais 7 ou IPCA mais 8. O problema é o prazo. O prazo é curto, porque o mercado de debênture ainda é um mercado pequeno, então, prazo de 7 anos, mas o FINEM do BNDES está saindo IPCA mais 10 ou 12. Uma coisa assim. O BNDES para aquisição de máquinas é TJLP mais 5%, que também dá 12%. Então, já está ligeiramente mais atrativo o financiamento por debêntures. A única questão é a questão de prazo. O BNDES tem prazos maiores do que o mercado de debêntures, mas isso é uma questão do mercado de debêntures evoluir e ele já está bastante evoluído. E uma alternativa ainda maior é quando a gente tiver realmente a mudança da TJLP para a TRP, que aqui, o que eu trago aqui, a NTNB de 10 anos, ela já é 4,5% mais IPCA. Já é mais atrativo. Então, quando você tiver esse mercado mais desenvolvido, você tem financiamento. O financiamento está aqui e você tem o interesse privado de financiamento, via debêntures, via o mercado de NTNBs, que já é um terço da estrutura de títulos no Brasil, ou via mercado de capitais. A questão é fazer sentido. E aí eu deixo aqui só com as nossas ideias aqui do que é fazer sentido. Então, melhorar o mecanismo de garantia, controle de andamento, tem uma melhor fiscalização de controle de andamento de obras, maior critério na legibilidade dos participantes dos leilões, para que não aconteça mais os casos de Bertin, planejamento, o planejamento da matriz, contemplar térmicas, e aí, com um controle melhor dos participantes, térmicas mais eficientes do que a gente tem hoje, e a manutenção da estabilidade macro-institucional. Com isso, a gente, pelo menos a visão é de que a gente consiga andar com a agenda que realmente é a agenda que faz, que é a necessária para a sustentabilidade tão desejada pelo setor público de crescimento econômico. A gente precisa realmente pensar na parte de infraestrutura do Brasil. Obrigada. Obrigada. Agradecemos a senhora Tatiana Pinheiro por suas palavras e apresentação. E para tratar do cenário político-econômico internacional e sua influência sobre os investimentos externos no Brasil, no setor de infraestrutura, em especial no setor elétrico, convidamos o embaixador Roberto Jaguaribe Gomes de Matos, que também é presidente da Apex Brasil. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Anel por essa oportunidade, e cumprimentar ao seu diretor-geral, doutor Rufino, dizer que é uma alegria poder estar aqui, parabenizá-lo pela realização do evento, eu acho que é uma ideia muito boa, parabenizá-lo também pelo planejamento estratégico, que é uma demanda, acredito eu, generalizada, mas muito pouco utilizada, em função de uma multiplicidade de fatores. Como os senhores sabem, foi dito aqui, eu venho para cá, da China, onde fui embaixador por um período muito curto, um país com obsessão de planejamento estratégico. Tudo o que eles fazem é com base... Na verdade, eu digo sempre em tom de brincadeira, mas, na realidade, é mais ou menos verdade, o plano quinquenal chinês é como se fosse a Constituição, tem que ser seguido de uma forma cabal, direta e absoluta. O grau de conclusão do plano quinquenal na China é superior ao grau de realização de orçamento anual de países sofisticados da Europa. É um negócio, assim, extraordinário. E essa vertente chinesa, a meu juízo, tem ajudado a consolidar essa posição de crescimento fenomenal e de ocupação estratégica de espaços, inclusive, e particularmente, talvez, para interesse aqui, Daniel, no setor elétrico global, através de um plano de planejamento estratégico extremamente bem sustentado. De forma que eu acho muito atraente essa proposta, agradeço a oportunidade, quero cumprimentar o doutor Mansueto, que já nos fez uma apresentação de grande utilidade, e uma das vantagens de participar de um evento como esse é que você aprende muito, e é, na verdade, nada mais gratificante do que aprender. Também a Tatiana, que fez uma apresentação muito dinâmica, e tenho certeza fará também a Alessandra, posteriormente. Eu vou dar umas pinceladas rápidas sobre a questão internacional, que é muito ampla, não dá para falar de coisas em geral, mas eu acho que há muitas vertentes, e todas elas têm interesse, todas elas, digamos, operam entre si e trazem influências para desdobramentos, que têm consequência para o Brasil, do ponto de vista econômico, comercial, mas também do ponto de vista político, que, em última instância, é definidor de todos os demais. E eu acho que, no âmbito internacional, nós estamos num período de dificuldades de avaliação, efetivamente, em função de novidades que se dão, sobretudo no ambiente político, em todos os lugares do mundo. Há uma aparente insatisfação eleitoral nos países da democracia ocidental, conduzida a movimentações radicalizantes, tendentes a criar disrupções em relação a processos anteriores, muitas delas altamente surpreendentes. Eu, antes da China, era embaixador no Reino Unido. O Reino Unido é um país muito peculiar, com muita personalidade, é uma ilha, se vê muito isolado, então, aquela velha história, tem uma neblina cobrindo o Canal da Mancha, ah, o continente está isolado, porque eles se consideram centrais no processo. Então, é um país peculiar, mas ninguém esperava que se desse o resultado que se deu desse pedido de saída da União Europeia, que agora está se confirmando num processo que vai ser lento e certamente penoso. Da mesma forma, as eleições americanas evidenciaram um tipo de reação equivalente, mas, conduzindo à presidência, é uma pessoa muito destituída dos, digamos, atributos normais que levam a pessoa a ser presidente dos Estados Unidos. e, na verdade, com uma plataforma populista e muito conflitiva, muito conflitiva e muito voltada para dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todos os países mega, e o Brasil certamente é um deles, têm uma tendência introspectiva muito grande, e, com isso, desconsiderar o que se passa para fora. Todo mundo sabe a história de que 80% dos congressistas americanos sequer têm passaporte, porque o interesse em poder ir para fora é extremamente reduzido. Muda um pouco tudo isso. Então, esses elementos criaram algumas inseguranças e incertezas no panorama global que afetaram, inclusive, os mercados. É claro que agora, dentro de uma perspectiva, diria, mais tradicional conservadora, a eleição francesa trouxe um elemento de tranquilidade, inclusive, com desrespeito à manutenção da União Europeia, a um processo que, na verdade, foi referencial para muitos, certamente para nós no Brasil. Pessoalmente, eu acredito que é uma experiência de grande relevância, e, mais ainda, pessoalmente, acho que as sociedades que a Europa Ocidental gerou são o modelo mais atravente de convivência democrática que nós temos no mundo, a experiência mais bem-sucedida em termos de transparência, democracia, oferta de bens públicos, de saúde, de educação, de cultura. Uma experiência extremamente exitosa e que, a meu juízo, seria custoso e penoso vê-la caminhar para um rumo de radical alteração. Então, esses elementos todos criam um certo nível de incerteza. Felizmente, do ponto de vista estritamente econômico comercial, já há uma acomodação. Os mercados estão se acomodando bem, as previsões são relativamente otimistas, o Fundo Monetário reviu para cima as previsões de crescimento gerais, nos Estados Unidos, na Europa, que são, tradicionalmente, os motores do crescimento global, no Japão, todos eles com revisão para cima das suas taxas de crescimento. Eu falo esses três porque são, tradicionalmente, os motores, mas a verdade é que, há mais de 10 anos, a China é o principal motor do crescimento global. A China cresce a taxas muito superiores que os países, que o segundo país que influencia esse processo, que é os Estados Unidos, e tem uma economia que, na verdade, a juízo de muitos, já superou a economia americana, embora, nominalmente, ainda esteja em torno de 70%, 80% do que é. Mas, como cresce três vezes mais do que os Estados Unidos, os Estados Unidos previstam crescer, sei lá, 2,3%, a China 6,6%, são três vezes mais, esse diferencial faz com que o que a China agrega de valor no mundo anualmente seja muito superior ao que outros países. Na verdade, de 2005 para cá, se eu não me engano, mais ou menos, em média, o dobro do que os Estados Unidos têm aportado. Então, o crescimento mundial, na verdade, a gente olha todos esses países, isso está muito afeto ao que está acontecendo na China e na Ásia em geral. Um número que me deixa estar recido é o consumo das classes médias. Atualmente, a classe média europeia tem o maior consumo do mundo, cerca de 10 trilhões de dólares por ano. A classe média da América do Norte, incluindo o Canadá, está na faixa dos sete, e a classe média da Ásia na faixa dos sete também. Mas, em 2030, vai estar em 30 trilhões o consumo da classe média na Ásia. Quer dizer, o crescimento global, e todo mundo sabe disso, vem da Ásia. Quem não se preparar para lidar com a Ásia, aproveitar as oportunidades que a Ásia traz, seja em comércio, seja em recursos financeiros ou investimento, não se estará aparelhando adequadamente para librar com o mundo que já se está construindo. Não é o mundo futuro, já é uma realidade. Já é uma realidade, e o Brasil é exemplo disso. Quer dizer, os Estados Unidos, evidentemente, é o maior investidor do Brasil, e provavelmente continua a ser por muito tempo, mas no acúmulo geral da sua história. Ano a ano, o país mais investe no Brasil recente, como vocês sabem, o setor elétrico é uma evidência disso, é a própria China. E os atores chineses estão presentes de uma forma mega no Brasil. Isso, inclusive, sempre partindo desse planejamento estratégico e essa visão de longo prazo que os leva a fazer tudo o que eles fazem. Não há nenhuma empresa chinesa associada ou não ao governo que não tenha um planejamento estratégico de longo prazo estruturado e que tenha isso como meta muito clara do que ele deve fazer e como diretor da sua conduta de negócios. Então, nós temos um quadro de relativa tranquilidade, eu diria, mais do que pareceria em função das conturbações políticas, as previsões são relativamente otimistas, quem está um pouco fora da curva nisso é a própria América Latina, o Oriente Médio, que estão com um crescimento ainda relativamente baixo, mas que eu acho que, em ajustes, em processos de ajustes, evidentemente, a média geral da América Latina é totalmente definida pelo que acontece no Brasil, e o Brasil, já foi dito, vem do processo mais recessivo da sua história, felizmente estamos saindo dele, as previsões já são de crescimento esse ano, mas os números ainda não são alentadores, sobretudo para mudar a média geral da região, que não está muito significativa. Outros elementos que eu considero importantes, e aí dizem respeito um pouco a uma postura diferente que o Brasil vem adotando. Eu vou falar um pouquinho da questão política, para depois me concentrar no elemento econômico-comercial. O Brasil é um país multifacetado, muito diverso do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, com uma dimensão muito significativa e com influências múltiplas na sua formação. Mas, evidentemente, é difícil negar que o Brasil é eminentemente um país ocidental, com uma língua ocidental, com uma cultura predominantemente ocidental, e, por essa razão, tem uma inserção natural, fácil, no convívio com os países ocidentais, certamente com os seus vizinhos da sua região, provavelmente a região geograficamente extensa mais homogênea do mundo, a América Latina, mas também com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Europa, e são as relações tradicionais e históricas que o Brasil sempre teve. Mas o Brasil, por outro lado, é também um país em desenvolvimento, com desafios muito acentuados, em vários segmentos, compartilhando essa condição com muitos países fora do mundo, e, inclusive, outros de cultura e tradições muito diferentes, como é o caso de países na África, de países na Ásia, sobretudo. Isso nos dá também, com esses países, uma dose de afinidade e de capacidade de diálogo muito relevante, e abre oportunidades importantes do ponto de vista econômico comercial também. Então, do ponto de vista político, o Brasil procura sempre se situar de uma forma muito equilibrada no contexto global, com o interesse de aproximação com todos, e não há razão nenhuma de natureza do interesse nacional ou pragmática que nos leve a criar preferências por um grupo ou por outro grupo. Qualquer preferência, a meu juízo, tem um viés ideológico que, a meu juízo, é indesejável. O Brasil tem condições e deve atuar no sentido de magnificar a sua capacidade de interlocução com todos os países do mundo, e tem feito assim há muito tempo. Evidentemente, tem sempre exageros de retórica para lá e para cá, ou alguns exageros políticos que foram cometidos, e um lado ou de outro. Mas eu acho que essa regra geral que o Brasil mantém há muitos anos e provém do que a gente chama política externa independente, gerada a partir do final dos anos 50, começo dos anos 60, se mantém com, evidentemente, picos do período militar. Não foi assim. Há alguns períodos recentes teve alguns arrombos, mas a verdade é que essa essência é mantida com muita tranquilidade. A mudança que tem havido agora, a partir da mudança do governo, tem sido uma propensão muito maior à abertura internacional. A ideia de colocar o Brasil num foco maior de negociação, de abertura para acordos comerciais, com uma multiplicidade de parceiros. Todos vocês aqui sabem que, nesses últimos 15 anos, houve uma certa paralisação das grandes negociações econômicas, comerciais, multilaterais no âmbito da OMC e uma proliferação de arranjos seletivos, regionais ou de outra natureza, mas restritivos em termos de comércio. O Brasil não foi partícipe desse processo, deixou de se beneficiar em muitas instâncias disso e há uma determinação de fazer uma mudança nesse contexto, sempre em parceria com os nossos, com os outros países do Mercosul. Eu acredito que seja uma vertente importante e necessária, mas eu também chamo a atenção que é um erro pensar que isso é determinante para o Brasil começar a ser um grande exportador de inserção em outros países. A China, que se transformou no maior comerciante do mundo, não sendo a maior economia, mesmo antes dessa função grande, já passou os Estados Unidos e a Alemanha como o maior exportador e importador do mundo, não tinha acordo comercial relevante com ninguém. E não foi em função de acordos comerciais que eles conseguiram essa condição, foi em função de um planejamento estratégico voltado para a competitividade em diversos setores produtivos, particularmente a manufatura, e uma inserção muito direta nas cadeias produtivas globais. Então, não há dúvida que é importante, interessante haver um espaço de negociação, porque abre muitas oportunidades, oportunidades, mas é uma ilusão pensar que isso, por si, já é caracterizador de um acesso muito privilegiado a mercados e uma facilitação que pode vir pela frente. Mas isso é importante ter presente, porque o mundo está numa configuração distinta em função de um processo de retração de alguns países desse contexto mais amplo de abertura. Os dois casos mais evidentes, eu já citei, o Reino Unido, em função da sua retraída, retirada da União Europeia, e os Estados Unidos, numa postura ainda não muito precisa e muito clara, mas já muito mais voltada para dentro e, de certa forma, mais protecionista. O Reino Unido se retira da Europa, mas acho altamente duvidoso que se possa afirmar que vai se tornar um país protecionista. A tendência do Reino Unido é sempre de um país muito aberto, muito liberal, e ele vai buscar ampliar a sua rede de acordos comerciais com uma multiplicidade de outros países, independentemente desse fato, inclusive uma das menções internas do Reino Unido, se a gente sair da Europa, a gente consegue fazer muito mais acordos comerciais com países que nos interessam, sem as amargas que a Europa pode trazer. Eu acho que é um contexto importante, o Brasil está explorando muitas avenidas, todas elas são importantes para ver, a mais clara e mais antiga, mais desejável, de certa forma, é a questão da União Europeia, que finalmente está entrando num rumo aparentemente definidor. Eu acho que, para tanto, contribuiu um pouco a relutância dos Estados Unidos em continuar com as negociações transatlânticas, a Europa se voltou, então, para o Mercosul, que é o principal parceiro e a principal área de interação da Europa na América Latina. O Mercosul é, e como um todo, os países do Mercosul, a Europa é principal parceiro comercial, embora a Ásia já esteja ocupando essa função nos últimos anos, principal investidor acumulado, a Europa como um todo, e é uma tradição de relação importante. Outro elemento que eu acho fundamental no contexto das negociações diz respeito à nossa aproximação com o pessoal da Aliança do Pacífico, uma criação relativamente recente, a meu juízo, com o que de retórica provavelmente superior à sua realidade. Os países da Aliança do Pacífico têm todos mais comércio com o Brasil do que entre si, e aí já evidencia um pouco esse elemento que eu mencionei, mas eu acho fundamental que haja essa recomposição de interesse interno na América do Sul, e isso, de novo, vai permitir muitas oportunidades adicionais de comércio, de investimentos, e de uma outra dimensão que é fundamental falar, que é internacionalização de empresas brasileiras. Sobretudo, num contexto de potencial protecionismo irreal, o processo de internacionalização das empresas é instrumental para ampliação de comércio. A maior parte do comércio internacional se dá entre empresas, e se você não tem essa capacidade, você acaba não tendo a capacidade de penetrar em certos mercados. Então, isso é um elemento também que é importante ter presente. Com relação ao quadro internacional e a atratividade brasileira, a gente tem que fazer uma espécie de filme aqui. A fotografia é útil, mas não é o mais importante. O Brasil sempre foi um destino relevante de investimentos diretos estrangeiros. Desde o século XIX, tem empresas que estão há quase 150 anos no Brasil. Outro dia, o pessoal da Zimers foi falar conosco, disse que o primeiro contrato da Zimers no Brasil foi feito por Dom Pedro para estabelecer uma linha telegáfica até o Rio Grande do Sul em 1867, é exatamente 150 anos atrás. A IBM está completando esse ano 100 anos no Brasil. A GE já tem praticamente 100 anos no Brasil. O BM, aliás, eu vi o Mansueto Cosa, o primeiro país para qual a IBM foi depois dos Estados Unidos, por uma decisão do seu fundador, foi o Brasil. E não se arrependeu. Na verdade, o histórico de tradição de recebimento de empresas estrangeiras, aliado a essa multiculturalidade que facilita o abrigo dos estrangeiros no Brasil, tornou o Brasil, ao longo do tempo, um país perceptível pela comunidade internacional como atraente para investimentos. Mas isso, evidentemente, como disse a Tatiana, o que o capital procura é retorno. E se não tiver retorno, eles não procuram. Por que que mantém essa tradição de atração no Brasil? Porque há uma satisfação por parte dos investidores tradicionalmente. Claro, há casos de insatisfação, até de retirada do país, mas, vias de regra, essa continuidade representa um bônus para o país em função da sua dimensão, das suas políticas públicas que são percebidas, e, sobretudo, da sua capacidade institucional, que dá uma certa garantia para os investidores. Tudo isso, evidentemente, tem períodos de melhora e de piora. No contexto atual, mesmo nesses anos de extraordinária volatilidade, que foram os anos de 15 e 16, onde, em função da crise política, consequência, crise econômica, todos os indicadores que já foram mencionados, tanto pelo Mansueto como pela Tatiana, em que o Brasil se contava uma situação muito inadequada e, de todos os pontos de vista, o Brasil continua a figurar entre os dez maiores destinos de investimento direto. Em 2015 foi o oitavo, em 2016 foi o sexto. Esse ano, é capaz que nós recuperemos nossa posição entre os três, quatro primeiros. O mês de janeiro foi extraordinário, os meses que se seguem estão sendo também muito positivos e é possível que nós retornemos a patamares anteriores de investimento direto em muitos segmentos. é claro que existe uma consolidação de empresas, o Brasil está barato, a propensão à venda é gigantesca em uma multiplicidade de setores, o setor elétrico, vocês estão vendo todos aí o que está acontecendo, o setor de construção civil, as empresas estão desesperadas, estão todas se oferecendo e está havendo uma disputa interessante com alguns atores mais presentes do que outros. Mas a verdade é que isso não é apenas uma questão conjuntural, por isso que eu digo que é importante ver o filme. há uma atratividade histórica que o Brasil tem e ela se mantém agora ampliada pelos elementos que já foram também apresentados aqui. Mas é importante frisar que essas questões estão sendo adequadamente percebidas pelo mercado externo, ou seja, há um crescente interesse pelo Brasil, uma percepção de que as coisas estão mudando para melhor, todas as medidas de natureza política-legislativa que foram adotadas recentemente não são medidas fáceis, são medidas complexas, que requerem uma habilidade política para que possam ser aprovadas, são medidas duras, que impactam de forma negativa num primeiro momento boa parte dos interessados, no entanto, com a celeridade que elas estão sendo feitas, é um panorama quase único. nós tivemos dois governos de oito anos de presidentes extremamente fortes, como foi o governo do presidente Fernando Henrique e os oito anos do presidente Lula, nos quais medidas dessa natureza não conseguiam ser aprovadas com a celeridade. Isso evidencia também o estado emergencial em que o Brasil se colocou e a constatação por todos que isso era necessário ser feito e, de fato, está sendo feito. Agora, adicionalmente, e aí entra a questão do marco regulatório, há também uma mudança que eu considero importante. É natural e legítima as preocupações com a concessão de bens públicos. O bem público é um bem público, você tem que cuidar dele com muito cuidado e com muita atenção. Mas a verdade é que nem sequer é um bem público se não houver um investimento necessário para se realizar. Então, a primeira premissa é você dar as condições efetivas para que o investimento se materialize. Se não é possível ter aquilo como usufruto, sequer ele chega a ser bem público. E essa é uma das alterações que eu acho importante já nos foi dito aqui pelo diretor-geral da ANEL, como o leilão recente de transmissão foi exitoso, não apenas na sua percepção, na percepção global ele foi exitoso, como foram as leisões anteriores para aeroportos e como é a expectativa, não apenas brasileira, mas geral, que venham a ser os que sucedem em todas essas áreas de absoluta demanda que tem o Brasil. e a Tatiana mostrou as deficiências de infraestrutura, eu confesso, Tatiana, que eu tenho enorme suspeita de todas as metodologias de avaliação que são feitas, nem o PIB é uma coisa real, é um modelo que a gente usa, muito próximo, possivelmente, na verdade, mas essas metodologias me causam muita preocupação. Recentemente, e isso é outro elemento que eu quero falar dois minutos a respeito, e eu vou antecipar logo, uma das atratividades brasileiras está no setor agropecuário, na enorme demanda que já se sabe acumulada, que vai ser gerada no mundo por alimentos adicionais, e que coloca o Brasil que reconhecidamente, e inclusive por números expressos da FAO, é o país mais bem qualificado para suprir a demanda crescente que vai surgir nos próximos vários decênios, sobretudo em função do aumento de consumo da Ásia, em particular, mas também da África. Não haverá um aumento relevante de consumo na América do Norte nem na Europa, mas o consumo adicional de alimentos das outras regiões gera uma demanda muito significativa, e o Brasil é o país mais bem situado para isso. Eu falo isso porque há três ou quatro dias atrás o Economist Intelligence Unit lançou um modelo de mensuração da sustentabilidade da agricultura. E o Brasil é espantosamente sustentável, isso é que é verdade. O Brasil tem 62% da sua cobertura vegetal nativa preservada comparado com menos de 1% em média dos países europeus. O Brasil tem um código florestal que se fosse adotado para implementação em outros países de agricultura relevante, como é o caso da Europa ou dos Estados Unidos, inviabilizaria a produção agrícola nesses países. Então, o Brasil tem um histórico de sustentabilidade muito elevado. É evidente que o Brasil tem um histórico de devastação da sua floresta em períodos recentes, mas a associação direta disso à agricultura é uma falácia que interessa alguns elementos fazer, por causa da competitividade do setor produtivo brasileiro, mas incorreto. Então, esses elementos de metodologia de aferição, e eu digo porque essa classificação que o Economist fez, coloca o Brasil numa posição claramente muito inferior à que ele merece ter, na verdade. Então, voltando aqui, a minha leitura é simplesmente o seguinte, o Brasil está extremamente bem situado, as alterações, historicamente, sempre esteve, algumas pequenas, digamos, gargalos e oscilações e soluços que ocorreram no passado, sobretudo no setor elétrico, no passado recente, colocando esse setor numa margem de aceitabilidade muito inferior ao que é necessário, foram superadas. a nossa leitura é de que isso já está se mostrando na realidade, a presença, em particular, dos chineses é muito significativa e vai continuar a ser, o interesse deles em outros segmentos de energia renovável ou não é muito forte também, eles já estão presentes no setor de óleo e gás, mas estão investindo não apenas nas concessões, mas também na produção de setores como a energia solar, a grande parte dos investimentos de painéis e outras ordens que estão sendo feitos no Brasil nesse momento são provenientes da China. Aliás, muitos com o apoio da Apex, trazendo para cá investimentos dessa ordem. Então, a nossa avaliação em função do que nós temos visto no passado recente é de uma mudança muito positiva de percepção em relação ao que está acontecendo no Brasil, de um apetite crescente de muitos atores. Agora, não pensem que não haverá competição internacional, inclusive na área de infraestrutura. A verdade é que, hoje, todos os países do Ocidente têm programas de expansão, não todos, mas boa parte, começando pelo maior de todos, que é os Estados Unidos, que tem um programa de ampliação de sua estrutura muito grande. A verdade é que há deficiências de infraestrutura nos Estados Unidos e o presidente eleito, já a presidente atual americano, o presidente Trump, tem uma estratégia de ampliação muito significativa nesse segmento. A China gerou, no seu entorno, o que eles chamam de one belt, one road, cinturão da seda, de continuação, de expansão da área de infraestrutura em todos os segmentos, coisa que eles já fizeram internamente no seu país, mas não descontinuaram a capacidade industrial associada a essa expansão de capacidade produtiva. Com isso, eles têm interesse em levar para terceiros países, na sua vizinha, a se fora, essa capacidade ociosa. Falar do aço, por exemplo, o aço chinês, hoje, a ideia que se tem globalmente é que tem cerca de 300 a 400 milhões de sobrecapacidade de produção de aço na China. Para vocês terem uma ideia, a capacidade total do Brasil, a produção total do Brasil é de 45 milhões de toneladas. Então, essa capacidade adicional, junto com capacidade ociosa, tanto de recursos, de investimento, como de empresas, está sendo canalizada para investimentos de infraestrutura em vários outros países. E o Brasil, certamente, é um candidato. Os chineses têm menos interesse na área de concessão, em transportes e outras empresas, e mais interesse na construção física. Mas no setor elétrico, como vocês estão vendo, eles têm efetivo interesse em todas as áreas. Eu acho que muitas outras, digamos, países tradicionais estão também de olho nas oportunidades que o Brasil tem colocado em áreas diferentes, mas ele vai continuar a existir, de modo que a nossa previsão é de que o processo de concessão, em função da sua maior atratividade, do seu maior realismo em termos do que oferece para o investidor efetivo e em função das condições que o Brasil oferece, vai continuar a ter muita sustentabilidade. Eu queria concluir dizendo que, na parte do setor elétrico, a Apex está, evidentemente, comprometida em contribuir com a ANEL para fazer os roadshows que sejam relevantes. Eu acho que o Brasil está passando por um processo de maior racionalização da gestão pública. Infelizmente, ainda acho que falta muito. Eu acho que a falta de coordenação dos atores relevantes para o processo de investimento é uma dessas deficiências. Foi criado no âmbito da CAMEX um subgrupo chamado Coninvi para investimentos. Isso está facilitando muito. É importante que seja feito. Nós estamos atuando com muito empenho nesse processo. Nos foi encomendado pela Presidência da República a realização de um grande evento de investimento este ano em São Paulo, que vai se realizar no final desse mês, dias 30 e 31 de maio. Já temos a presença confirmada ou inscrita de mais de quantos? 1.200 participantes, muitos atores relevantes internacionais, inclusive o CEO do Santander, que vai estar presente, com outros atores importantes. E a PECS está trabalhando para se tornar uma espécie de centro de coordenação operacional para facilitação do investidor estrangeiro no Brasil. Nós não temos um mandato relativo à formulação de políticas públicas, mas o nosso mandato é de agilizar, facilitar e trabalhar junto com eles para, junto com os atores outros públicos e privados que são relevantes para as decisões de investimento, poder facilitar a operação no Brasil dos investidores estrangeiros. Evidentemente, nós estamos sempre coordenando com os outros órgãos, não vou aqui falar do PPI, foi criado para esse fim, está tendo muito sucesso, nós temos uma coordenação muito ampla com eles e com as agências que são relevantes, com o BNDES, com a própria Fazenda e o Banco Central, que são definidores do ambiente macroeconômico, sempre um elemento fundamental para a decisão final dos investidores estrangeiros. De forma que, na visão que nós temos tido ao longo dos últimos meses, está havendo uma crescente construção de uma percepção positiva do que está acontecendo no Brasil, as oportunidades brasileiras tradicionalmente são muito relevantes e o fato do Brasil já contar com uma experiência muito importante de investimentos de área estrangeira, gera também confiança naqueles que podem ampliar seu investimento ou até nos novatos que ainda não participam desse processo. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao embaixador pelo contributo neste painel e neste momento para tratar da conjuntura socioambiental no Brasil e de suas reverberações no setor elétrico, convidamos para fazer uso da palavra a senhora Alessandra Aparecida Gaioso Franco de Toledo, assessora técnica da diretoria de licenciamento do IBAMA. Bom, eu acho que a minha fala vai distoar um pouco das demais falas que foram feitas anteriormente, porque vou falar muito pouco sobre questões mais econômicas. Obviamente que tudo que eu disser tem uma consequência em tudo que foi dito nos investimentos, na infraestrutura do Brasil, Brasil, mas a minha fala certamente vai ser diferente dos demais. Meu nome é Alessandra, como já foi dito, eu trabalho no licenciamento ambiental federal há dez anos, já fui coordenadora de energia elétrica, nuclear e dutos, conheço um pouco dessa área, atualmente estou na assessoria técnica, e vou passar para vocês inicialmente algumas modificações que estão sendo feitas no âmbito do licenciamento ambiental federal do IBAMA, no sentido de melhorar toda a questão da nossa gestão, enfim, a forma como a gente tem trabalhado, e isso tem a ver com a reestruturação do IBAMA que está em curso, não é só da DILIC, então todo o IBAMA está se reestruturando, além disso a gente está numa transição agora bem recente para o SEI, que é o tema que muitos órgãos do governo já estão trabalhando, que naturalmente impõe uma maior transparência, uma maior dinâmica, uma maior velocidade no protocolo de documentos, no envio de informações dentro dos processos de licenciamento ambiental, e a gente entende que essas mudanças vão fazer muita diferença no andamento dos processos, especialmente em relação a tempos e prazos. Como que eu passo? Ah, ok. Na verdade, foi colocado só um tema, mas no papel que eu tinha recebido eram três tópicos. Um, o primeiro, seria tendências para as políticas socioambientais, em especial relacionadas ao licenciamento de empreendimentos responsáveis pela expansão do setor elétrico. O segundo ponto seriam os principais aspectos que podem comprometer o processo de licenciamento. E o terceiro ponto que seriam as ações de mitigação de efeitos da mudança climática e o seu impacto sobre o setor elétrico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses temas. Antes, um pouco, eu queria só apresentar ineditamente, para fora do IBAMA, a nossa nova estrutura da diretoria de licenciamento de mercado. Então, a parte do setor elétrico ficou bem dividida entre as três coordenações, exceto pela Comac, que trata mais da área de petróleo mesmo, continuará assim. Mas, enfim, a nossa ideia é melhorar a forma de tratar os processos de licenciamento. A gente vai ter uma coordenação específica só para linhas de transmissão e dutos. A gente vai continuar com uma coordenação de hidrelétricas, que também agora vai ter hidrovias e estruturas fluviais, que é a COID. Além das outras coordenações que a gente também mantém lá e que todas, obviamente, têm a ver com o que foi dito aqui, que é a questão da infraestrutura do Estado brasileiro. Toda a infraestrutura, a principal infraestrutura, passa pelo licenciamento ambiental federal. Aqui, rapidamente, um gráfico temporal do aumento de processos de licenciamento dentro da AdLIC. Então, a gente vem em 2001 com 133 processos, sendo que atualmente a gente tem cerca de 2.100 processos de licenciamento. aqui, da mesma forma, é um gráfico de 2003 a 2014, o aumento de processos, o aumento na quantidade de licenças e o aumento no número de pessoas que trabalham dentro do IBAMA com licenciamento ambiental, que não tem, infelizmente, sido necessário ou proporcional ao aumento de licenças e empreendimentos. conforme já foi dito aqui pelo quadro econômico, o IBAMA se ressente também fatalmente com relação à entrada de novos processos de licenciamento nesses últimos dois anos, especificamente. Então, se, por um lado, a gente tem uma menor pressão de novos empreendimentos, a gente consegue atuar em algum passivo de regularizações, por exemplo, como a gente tem uma grande, uma vasta agenda de regularizações de linha de transmissão de muitos mil quilômetros e a gente também conseguiu findar a nossa agenda de regularização de hidrelétricas recentemente. E aqui, dentro desses 2.100 processos que o IBAMA conduz, eu retirei do relatório o que diz respeito especificamente ao setor elétrico. Então, assim, dentro dos 2.100 processos, nós temos 256 processos de linhas de transmissão que respondem a 12% da nossa carteira. Aí nós temos 75 nucleares, aí eu estou incluindo, não só as três usinas nucleares que são as geradoras, de fato, mas eu estou falando também de centros de pesquisa, de indústria e do próprio transporte de material nuclear que hoje o IBAMA, recaiu sobre o IBAMA depois da LC 140. Parques eólicos, hoje são 21 empreendimentos que respondem a 1% da nossa carteira. PCHs e UHS correspondem a mais de 100 e totalizam mais de 5% da nossa carteira. E as usinas termoelétricas que respondem a 1,4%. Então, de 2.100 processos, o setor elétrico hoje responde por quase 25% da carteira de licenciamento ambiental federal do IBAMA. Então, vamos lá. Tendências para as políticas socioambientais. Esse tema, ele é bem complexo porque, como vocês devem conhecer, o IBAMA, ele trata de questões ambientais, mas ele tem dentro do seu processo a interveniência de outros órgãos que têm a competência para responder, especialmente na área social. Então, aqui, a gente tem uma portaria vigente, Interministerial 060, de 2015, que trata especificamente dessa interlocução entre o órgão ambiental federal e os órgãos intervenientes, que são o IFAM, FUNAI, FCP e SVS do Ministério da Saúde. Especificamente, nesse caso, nós temos a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares, que são obrigatoriamente ouvidas dentro do processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos de qualquer setor, inclusive do setor elétrico. E é onde, efetivamente, em muitos casos, a gente acaba tendo problemas com essa interlocução. É sabido e é conhecido que algumas questões, principalmente relacionadas às comunidades indígenas, às vezes, são insolúveis, ao ponto do empreendedor devolver o empreendimento ao Anel por não conseguir executá-lo. Então, isso é um fato, a gente tem que reconhecer e a necessidade de melhoria nessas questões. Aí a Fundação Cultural Palmares, de um modo geral, não, a gente consegue fazer essa interlocução com um pouco mais de facilidade. O que acontece? Esses órgãos intervenientes são consultados ao longo de todo o processo de licenciamento, desde um processo trifásico, então, a gente consulta na LP, na LI, na LO. E, em qualquer um desses momentos, esses órgãos intervenientes vão se manifestar no sentido de estarem de acordo ou não com a condução dos processos. Além dessas comunidades, a gente tem outras comunidades tradicionais, que aí a gente tem pescadores, ribeirinhos, a depender do tipo de empreendimento. Aí essas outras comunidades são tratadas pelo próprio IBAMA, com os analistas que tratam das questões mesmo de socioambientais dentro do nosso corpo técnico. Então, não são remetidas a outras instituições competentes. De uma maneira geral, a gente consegue conduzir também sem maiores impactos ou problemas. Tendências, se a gente está falando de tendência, a gente tem que falar da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está em andamento, já está em tramitação há algum tempo, e, no âmbito da qual a gente ainda não conseguiu estabelecer um consenso a respeito de qual seria a melhor redação, acho que alguns de vocês podem estar acompanhando isso. Eu, particularmente, não estou acompanhando, inclusive estou aqui hoje substituindo a nossa diretora, Larissa, porque ela, sim, estava acompanhando mais de perto, junto com a presidente do IBAMA. mas há uma tendência de que a gente tenha, venha a ter, de fato, uma Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que pode melhorar ou não a forma como a gente tem trabalhado hoje. Também tem em pauta a revisão das resoluções CONAMA nº 1 e 237, que são duas resoluções muito relevantes para o Licenciamento Ambiental Federal. Então, a revisão delas é desejável, inclusive, pelo tempo que já decorreu desde que elas foram publicadas e da necessidade de modernização. E aí nós temos mais três questões que são para a reflexão mesmo. A gente tem a questão da necessidade de avaliação de impactos ambientais dos empreendimentos efetivamente relacionados e aos causadores de impactos sociais, ou seja, a gente precisa realmente estabelecer a causalidade das medidas de mitigação, recuperação, compensação em relação aos impactos efetivamente causados pelos empreendimentos, sem querer que o setor empreendedor substitua o Estado na execução de uma série de questões locais e regionais, muitas vezes. A gente precisa efetivamente melhorar as ações de planejamento que antecedem o licenciamento ambiental. Porque, certamente, quando se fala do IBAMA, do licenciamento ambiental federal, é caras e bocas, porque sempre nós somos um problema. E isso nós já estamos acostumados, infelizmente. mas é porque a visão, às vezes, ela é simplista. Então, a forma de ver... Hoje, o licenciamento ambiental federal, depois de alguns anos de concursos públicos para servidores efetivos, então, a gente teve nosso primeiro concurso em 2002, hoje a gente tem um quadro efetivo dentro do licenciamento ambiental, que já contou com cerca de 450 servidores da casa, e hoje a gente tem 360 servidores mais ou menos trabalhando com licenciamento ambiental federal, dedicados a isso, com o volume de trabalho que eu já mostrei para vocês, e que efetivamente estão sendo bastante capacitados pelo próprio órgão para fazerem um trabalho cada vez melhor. Nós temos um quadro de mestres, de doutores, de pós-doutores, nós temos um quadro qualificado que vai em campo, que vê a realidade, os nossos analistas de uma maneira geral analisam documentos, relatórios, estudos e tudo mais, tem um trabalho árduo de escritório, um trabalho intelectual, mas é também um trabalho de campo. Então, a gente não está descolando a nossa análise da nossa realidade em campo. Isso é muito importante que seja colocado. Então, nesse conjunto de coisas, a necessidade de melhoria de planejamentos certamente passam pela regulamentação da OIT-169. Porque hoje, como eu disse, o licenciamento ambiental federal é uma ferramenta, ele precisa ser estabelecido, instituído, ele é obrigatório pela Constituição, e ele funciona. E, como ele funciona, muitas coisas que poderiam estar sendo resolvidas em uma etapa anterior ao licenciamento são jogadas ao licenciamento porque, de alguma maneira, o licenciamento vai resolver. Só que há duras penas, e a gente sabe disso, impactando em prazos, impactando na forma como o empreendedor, às vezes, é interpelado por questões relacionadas a outros órgãos que passam a atuar nesse momento. Então, muitas vezes, pela ausência de atuação de outros órgãos que precisariam estar atuando, o licenciamento ambiental acaba centralizando isso, de uma maneira que, às vezes, não está madura o suficiente para chegar ao ponto do licenciamento federal. Os principais aspectos que podem comprometer o processo de licenciamento ambiental eram o outro ponto. E aí, nesse aspecto, acho que vou chover um pouco no molhado, que vou bater de novo na questão da qualidade dos estudos e relatórios ambientais que são apresentados para o licenciamento ambiental. Infelizmente, ainda temos estudos e relatórios com uma qualidade muito abaixo do desejável. Então, muitas vezes, a gente recebe informações e, apesar de um EI, às vezes, ter 10 mil páginas e se pressupor que essas 10 mil páginas não vão ser lidas, elas vão ser lidas. e aí é que vão ser encontrados os erros, as incoerências, as inconsistências que são todas apontadas pelo corpo técnico. Essa é a nossa missão, avaliar, de fato, as informações que são encaminhadas lá para nós. Então, a gente ainda precisa melhorar muito na qualidade das informações encaminhadas para o licenciamento ambiental federal. Infelizmente, isso não é irrelevante, isso é altamente relevante. e, inclusive, a propósito, o IBAMA, assim como todos os órgãos da Instância Federal, devem estar, nós somos obrigados a dar transparência às informações e tem a lei de dados abertos e, cada vez mais, a gente vai ter que colocar essas informações para a sociedade. O licenciamento ambiental federal é público, todos os processos nossos podem ser vistos, consultados por qualquer cidadão que tem interesse de fazer. Mas, além disso, nós, obrigatoriamente, vamos colocar muitas, estamos já colocando muitas informações no site, cada vez mais, porque a gente tem muitos questionamentos pelo próprio SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que também é uma lei que tem que ser cumprida. Então, cada vez mais, esse tipo de avaliação crítica em relação à qualidade dos estudos vai se tornar mais evidente. o não cumprimento de prazos certamente é um aspecto que pode comprometer o processo de licenciamento, e aí, quando eu falo não cumprimento de prazo, ele pode ser o prazo legal ou prazos que são estabelecidos no âmbito do próprio licenciamento federal, ou seja, eu estabeleço um prazo para o empreendedor encaminhar uma informação e o empreendedor não encaminha, ou, ao contrário, eu estabeleço um prazo para eu dar um retorno para o empreendedor e não dou esse retorno. Então, isso tudo compromete muito o segmento dos licenciamentos ambientais. E, fatalmente, também acabam atrapalhando a necessidade de interlocução com outras instituições ou órgãos, os quais também possuem ritos próprios e que nem sempre estão alinhados com os prazos do licenciamento. Aí, por exemplo, INCRA, DNPM, ICMBio, órgãos estaduais e municipais de gestão e controle e aí a gente pode ir além. Bom, e, finalmente, chegando no último ponto lá que foi passado no papel para mim, a questão das mudanças climáticas e do setor elétrico. Esse é um ponto altamente complexo que eu realmente fiquei até em dúvida de que maneira a gente poderia abordar essa questão. Porque, de uma certa maneira, o que acontece? O IBAMA é um órgão executor. Então, a gente executa as políticas ambientais e tudo o que a gente faz tem que estar respaldado legalmente e tem que estar analisado tecnicamente. Ou seja, tudo o que a gente avalia é por meio de parecer, nota técnica e é tudo público. Então, a menos que existam leis que restringam ou impeçam que o IBAMA licencie empreendimentos termoelétricas, qualquer tipo de empreendimento na área do setor elétrico, por exemplo, isso não vai acontecer. O IBAMA vai recepcionar todo e qualquer projeto. E qual é a missão do IBAMA? Melhorar o projeto, obviamente, procurar a melhoria desse projeto, mas, na medida do possível, executá-lo da melhor forma possível e mais sustentável ambientalmente. até coloquei e mencionei o exemplo da redução de vazão das usinas lá do São Francisco, que foi uma questão que não foi determinada pelo IBAMA, mas que o IBAMA participou de reuniões, de várias reuniões, junto com a ANA, junto com os empreendedores, enfim, com todos os setores interessados, para que se chegasse a uma decisão que pudesse ser efetivamente implementada. Então, nesse aspecto, o que eu posso dizer é isso. Na verdade, eu terminei a minha apresentação e eu queria só fazer alguns acréscimos em relação a tudo que foi dito aqui pelos outros colegas. O bom de ser a última é isso. Então, a gente falou, muito se falou sobre uma agenda de infraestrutura e aí, obviamente que, de novo, reitero, toda a agenda de infraestrutura do nosso país, os maiores projetos, passam pelo licenciamento ambiental federal, efetivamente. E o que a gente nota? O que eu observo como pontos críticos e fundamentais para tudo que a gente tem feito hoje? Melhoria do planejamento. Isso é efetivamente necessário. Não dá mais para a gente falar sem planejamento. Foi dito por outros colegas aqui, países que têm planejamento de cinco anos, tem países que têm planejamento de 25 anos e eles cumprem. Então, é muito complicado a gente não ter planejamento, porque a gente precisa lidar com dados, com fatos, a gente precisa se preparar para executar isso. para nós também isso é altamente relevante. Previsibilidade. Isso foi dito por muitos colegas numa outra dimensão, que eu acho que é numa dimensão talvez mais econômica, mas que, para a esfera técnica, é altamente desejável e importante. todo investidor precisa ter uma previsibilidade. E aí eu falo de previsão normativa, de previsão de prazos, só que hoje a gente esbarra em uma série de questões que nos impedem de dar essa previsibilidade. Isso é fundamental que a gente persiga, que a gente dê maior previsibilidade para os investimentos no nosso país. Inclusive, estou falando do próprio licenciamento ambiental. então ter normas específicas, ter legislação específica para determinadas tipologias de investimentos, petróleo, por exemplo, que é uma área que está sendo altamente vista pelos países, por outros países dentro do nosso Brasil. Normatização. A gente precisa ter normas, a gente precisa dizer, olha, China, Japão, para vocês investirem no país, está aqui, é mais ou menos isso aqui que a gente faz, é isso aqui que tem que ser cumprido, é dessa forma que a gente atua aqui, a gente não tem, a gente não tem normas claras para dar essa previsibilidade e dizer qual é a norma que tem que ser cumprida dentro do nosso país. Transversalidade. Aí, quando eu falo de transversalidade, eu estou falando, obviamente, puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu estou falando da transversalidade do componente ambiental em todas as ações que sejam feitas no nosso país, porque não adianta a gente não pensar nisso, não pensar nas questões ambientais desde o início do projeto e só pensar nisso na hora que ela cair dentro do licenciamento ambiental, porque aí, fatalmente, nós seremos nós seremos os vilões, nós continuaremos sendo os vilões. Mas, se a gente começar a pensar ambientalmente desde a concepção do projeto, isso não vai acontecer mais. Certamente, isso vai ser bastante reduzido. E a gente vai diminuir muito o grau de intervenção dentro do licenciamento ambiental federal. Estou falando federal, mas, certamente, isso se estenderia ao estadual e municipal também. E um ponto, um outro ponto que eu acho que foi colocado de alguma maneira aqui pelos economistas, é a questão dos incentivos. Toda vez que a gente fala com outros países sobre o nosso Brasil e os investimentos e o licenciamento, como funciona aqui, eles questionam se o Brasil tem incentivos para os investimentos de geração de energias alternativas, por exemplo, eólica, solar. Então, nós precisamos pensar essa agenda também, porque são gerações de energia, são gerações de energia limpa, e qual é o incentivo que o nosso país oferece para os investimentos externos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada a todos. Agradecemos a senhora Alessandra Toledo. Neste momento, convidamos o senhor Rodrigo Ferreira, diretor do grupo Canal Energia, para a condição dos trabalhos de moderação deste painel. Bom, muito obrigado. eu quero agradecer a diretoria da ANEL, no nome do doutor Romeu, pelo convite, pela generosidade do convite, de me dar a incumbência de fazer perguntas, tendo uma plateia tão especializada, composta por a alta liderança da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu queria começar esse debate propondo que a gente pudesse, tendo em vista que ele servirá como subsídio para o planejamento estatístico da ANEL, no horizonte de 2018 e 2021, que a gente possa trazer para esse debate quatro temas que, na nossa visão, na visão do Grupo Canal Energia, têm tomado a atenção do mercado, que é a questão do financiamento, a questão da competitividade da indústria brasileira e do próprio setor elétrico, a questão de mercado, o governo tem discutido amplamente mudanças no arranjo de mercado, até para que a gente possa nos adequar a uma economia mais moderna e globalizada, e a questão da geração e do meio ambiente que precisa, como a doutora Alessandra bem disse, precisa ser aperfeiçoada. Então, eu queria começar esse debate, também dizendo que o melhor para o planejamento estratégico da ANEL é que a maior parte das perguntas saiam da plateia, porque ninguém melhor do que as senhoras ou os senhores sabem aquilo que pode impactar e aquilo que poderá servir de subsídios para o planejamento da agência nesse horizonte de quatro anos. Eu começo, já recebi algumas perguntas, o pessoal da coordenação de comunicação da ANEL tem fichas para que as senhoras e os senhores possam nos encaminhar novas perguntas. Eu começo falando um pouquinho, queria falar um pouquinho sobre financiamento. O Santander apresentou, e o doutor Mansueto também na sua fala, um crescimento estimado a partir de 19, de aproximadamente 3% ao ano. O que seria, na visão do doutor Mansueto, um crescimento estável, tendo em vista, inclusive, um histórico de crescimento de países desenvolvidos. muito mais do que grandes saltos é a estabilidade de um crescimento constante. Fiz uma conta rápida aqui, e os senhores vão poder me corrigir se eu estiver errado. Crescer 3% ao ano vai significar aproximadamente 5 gigawatts, 6 gigawatts de energia nova a cada ano. Isso vai dar um investimento da ordem de 25, 30 bilhões de reais. Num fórum do Canal Energia, o presidente de uma empresa europeia presente aqui no Brasil, disse o seguinte, ele tinha acabado de chegar no Brasil, tinha 3 meses aqui no país, e ele disse, vocês reclamam que todos os investidores procuram só o BNDES. É óbvio que os investidores vão procurar o BNDES, porque o BNDES é a opção mais barata. O fato é que o BNDES está estrangulado. A gente está com um Brasil com um déficit ortamensário da ordem de 130, 140 bilhões. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer para financiar essa expansão do setor elétrico nacional? Os bancos privados terão espaço para participar mais disso? Em que condições? Aí eu deixo essa pergunta para o Santander e para o secretário Mansueto, por favor. Bom, eu acho que já tem essa resposta. como eu mostrei no final da apresentação, você já tem um mercado de debêntures formado, especificamente para infraestrutura. Você já tem esse mercado. Obviamente, é uma questão de prazo. Enquanto você tem um BNDES com a capacidade de financiamento de projetos com prazos de 14, 20 anos, o mercado de debêntures tem um prazo mais estrito. O exemplo que eu mostrei foi de sete anos. Mas, o ponto que você colocou é bem certo. O BNDES, eu acho que não dá para mais... Lógico que, se a gente pegar a raiz, o BNDES é o Banco de Desenvolvimento Social e Econômico. Econômico e Social. ele nunca vai ou não deveria sair da assistência a financiamentos de longo prazo, principalmente na agenda de infraestrutura. Só que a capacidade financeira do governo, como eu coloquei, ela... A questão do setor público é uma outra questão. Eu acho que a participação na agenda de investimentos é mais para frente. Antes, você tem que resolver a questão da solvência. E o mercado já existe para financiamento privado. O setor privado tem condição de financiamento, sim, mantendo a previsibilidade, a estabilidade macroeconômica e o marco regulatório, que é extremamente importante, esse capital vem. A questão do prazo, que ainda é mais restrito, é por conta do tamanho do mercado. À medida que o mercado vai se desenvolvendo e que os leilões e os processos de licitação vão acontecendo, esse mercado vai se ampliando e aí essa questão de prazo vai deixar de ser um problema. Hoje, você tem prazo de debêntures de sete anos, mas com um custo mais atrativo, porque financia, inclusive, 100% do projeto, um custo abaixo do FINEM, que é o BNDES. Enquanto as debêntures estão saindo IPCA mais sete ou oito, o financiamento do BNDES ou TJLP mais 5% ou IPCA mais nove, 10%. Então, já é mais barato. Então, a gente já resolveu um problema. Então, o BNDES é a única solução que todo mundo buscou porque era mais barato. Era mais barato. Não é mais e não vai ser mais. O setor privado já apresenta linhas mais interessantes. A questão do prazo é uma questão de se desenvolver o mercado e também tem a migração no longo prazo. Tem a migração para a TLP que também promete ser uma outra fonte de financiamento. Essa é ainda mais interessante ainda e que aí você não tem nem a questão do problema da diferença de prazo do que você consegue de financiamento privado para o que você consegue de público. Porque aí, baseado no mercado de NTNBs, você tem NTNBs de longo prazo, de 30 anos. Então, quer dizer, é uma questão... O caminho está feito, o financiamento privado tem, o setor privado e os bancos privados têm capacidade de financiar, só que vai ser a taxa de mercado. Não vai ser mais a taxa subsidiada. O BNDES era interessante até então porque era uma taxa que você... O BNDES batia o investimento externo, o financiamento externo com taxa zero nos Estados Unidos. O BNDES acabava sendo mais atrativo conseguir emprestar dinheiro mais barato do que capital lá fora, o que é um absurdo numa época de quantitative easing. Então, não tem condição. Mas isso é ilusório. Então, acabou a ilusão. Sim, tem linha, tem financiamento, mas não mais numa situação ilusória, não mais dinheiro extremamente barato fazendo transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Foi basicamente o que aconteceu nos últimos anos. Então, a taxa de mercado, o que vai precisar? vai precisar de eficiência nos projetos. Não vai ser qualquer projeto. Então, você vai ter que ter eficiência, você vai ter que ter taxa de retorno, vai ter que ter marco regulatório, constante no tempo e não intermitente. E aí, se você tiver tudo isso, você tem, sim, uma capacidade, tem capacidade do setor privado, seja doméstico, seja externo, de financiar a agenda do Brasil, que é extremamente atrativa. Ok. Aí eu pergunto para o secretário, se o senhor quiser complementar a resposta da Tatiana, mas eu emendo com uma pergunta do Alex Sandro, da Anel, da Fael, que ele pergunta o seguinte, nesse horizonte de crescimento de 3% ao ano a partir de 2019, se tivermos alguma crise no meio desse caminho, quando é, qual é o momento mais crítico que ela possa acontecer e quais são os sinais, indicadores que a gente pode enxergar para antever uma possível crise que atrapalhe essa previsão de crescimento econômico? Vamos lá. Deixa eu só complementar um pouco a resposta da Tatiana. O fato de a gente ter oferta excessiva de crédito subsidiado não é muito bom. Quer dizer, os investidores que eu converso no mercado, na verdade, muitos que nunca investiram em infraestrutura, eles estão querendo entrar justamente pelo fato de você não ter muito crédito subsidiado. Porque antes, quando você pegava um projeto, você tinha 70%, 80% do crédito que era subsidiado, inclusive isso levar para o planejamento mal feito. Porque qualquer deficiência do projeto de taxa de retorno, você compensava via crédito subsidiado, que muitas vezes, a gente está falando de crédito muito subsidiado, taxa de juros de empréstimo do BNDES em 2013, primeiro semestre, em algumas linhas, era 2,2% nominal ao ano, num país que a inflação estava 6%. Para você, quem queria comprar um caminhão financiado pelo BNDES em 2013, a taxa, primeiro semestre de 2013, era 2,3% num país com inflação de 6%. Eu, até hoje, me arrependo de não ter comprado o meu caminhão. A frota, Dito isso, quer dizer, isso não é sustentável, isso não é sustentável. Como a Tatiana falou, as taxas estão caindo, olha só, inclusive, no planejamento do ANEL, olha o exemplo de vocês quando foram calcular o custo médio ponderado do capital da linha de transmissão. Qual foi o parâmetro que a ANEL usou? Custo de debêntures. A gente fez um leilão, o último leilão de hidrelétrica que a gente fez em novembro de 2015, o custo médio ponderado do capital foi 9%, capital de terceiro. Ontem, a gente estava fechando essa taxa, não posso falar aqui, para o novo leilão que a gente vai ter em novembro das hidrelétricas da CEMIG. Assim, esse custo está caindo muito. O mercado já está refletindo isso. O preço de debênture, a taxa de retorno de debênture despencou. Então, assim, com quem eu converso de investidor de fora, eles não se preocupam com o financiamento. A preocupação maior que eles pedem é do tempo para se planejar, porque, no Brasil, você fazia um edital e você tinha um leilão depois de 30 dias. Isso era uma reserva de mercado. Agora, com a PPI, você dá um espaço de 100 dias. O que várias pessoas, o que vários investidores me falam, inclusive, alguns do Santander, é o seguinte, a gente gostaria que o prazo entre o edital e o leilão fosse maior. fosse até um ano. Então, assim, o próprio setor privado, ele está aprendendo a se planejar, a mensurar novamente risco de projeto. Eu acho que isso, como a Tatiana falou, como vocês falaram, isso é muito mais importante, junto com a estabilidade, planejamento, junto com a estabilidade, é muito mais importante do que a questão do financiamento, porque, se a gente fizer ajuste macro, nesse cenário de queda de juros, o financiamento vem. E a questão de mudança de regra é muito importante. Uma vez, eu perguntei a um grande investidor internacional o que mais o incomodava na decisão de investimento do Brasil, se era juros alto, se era questão trabalhista, se era questão ambiental, e falou nada disso. Tudo isso, eu coloco no meu preço. O que mais me incomoda é a mudança de regra, porque aí, não tem como eu me proteger. Porque eu fiz um planejamento baseado em uma regra, depois de dois, três, quatro anos, é diferente. Então, é isso que a gente tem que avançar. E a gente ter estabilidade de regra significa, felizmente ou infelizmente, dar muito mais poder para a agência reguladora. Quer dizer, investidor não é para gostar de agência reguladora e o governo também não é para gostar de agência reguladora. A gente tem que dar a órgãos como a Embama, como a Anel, como a Anatel e todos os outros, independência clara e orçamento adequado para eles fazerem o trabalho da segurança. No Brasil, a gente sempre tratou muito mal a agência reguladora, seja pela via orçamentária, seja pela via de concurso, inclusive, muitas vezes, com intromissão política. A lei que está no Congresso, que já foi aprovada na Câmara, já foi aprovada no Senado e está na Câmara, você começa a colocar lá requisitos para a pessoa ser indicada a diretor de agência reguladora. Requisitos técnicos. Porque, hoje, você pode pegar um rapaz de 21 anos, recém-formado, que não sabe absolutamente nada, se ele for indicado pelo governo e aprovado pelo Senado, ele se torna diretor de agência reguladora. E, infelizmente, isso já aconteceu no passado recente do Brasil. Agora, você está colocando requisitos técnicos e está criando também a figura do diretor substituto, que será formado por funcionários da agência reguladora. Se ficar a vacância na diretoria executiva, entra um diretor substituto que é um funcionário da agência. Então, esse tipo de coisa é que eu acho que vai mudar o cenário em decorrência disso. Com o ajuste macro, o investimento vem, o Brasil tem taxas de retorno ótimas. Então, o investimento vai vir dando segurança jurídica em dependência de agência reguladora e marco regulatório adequado e estável. Falando da questão de quando é que vem a crise... Se vem a crise, são sinais que ela pode antecipar. Então, isso aparece muito claro em vários indicadores. Quer dizer, se todo mundo, os investidores, começam a perceber que o Brasil está fazendo uma série de mudanças de regras, isso não está se transformando em investimento, em crescimento, então, essa trajetória de dívida não é sustentável. O Brasil não está conseguindo controlar o gasto, então, essa trajetória não é sustentável. Eles vão ter um problema lá na frente. Você tem indicadores, o risco do país começa a aumentar, você começa a ter que pagar juros maiores, as pessoas começam, muitas vezes, a ter uma reação, por exemplo, de repassar incerteza para preço. Você tem uma série de indicadores. Aí, vocês vão me falar o seguinte, espera aí, mas a gente teve agora uma crise brutal e como é que esses indicadores não funcionaram? Eles funcionaram, só que alguns deles a gente escondeu. Por exemplo, quando eu não deixava, a gente via, por exemplo, problema, risco hidrológico, as usinas não conseguiram gerar o que estava contratado e a gente não deixando as usinas repassar isso para a tarifa. E o governo, cobrindo isso, via um subsídio enorme de 10 bilhões de reais por ano via conta de desenvolvimento energético. Os sinais estavam ali. Petrobras, o EBITDA da Petrobras, a geração de caixa da Petrobras despencando, a gente proibindo a Petrobras repassar para o preço da gasolina, o aumento do preço do petróleo. Então, esses sinais são muito claros. O mercado começou a enxergar isso. O que é que aconteceu com o Brasil? A taxa de juros começou a aumentar, o risco do país começou a aumentar e, mesmo assim, o governo tentava fazer uma série de maquiagens várias. Estou falando de várias. Por exemplo, uma companhia estatal, ela não pode, que tem acionista público e privado, se ela distribui dividendos para o acionista público, tem que distribuir para o privado. Em 2009, o governo precisava de dinheiro. Queria que a Eletrobras distribuísse dividendos, mas a Eletrobras não tinha caixa suficiente para pagar o governo, que era o acionista público, e o setor privado. O que é que o governo fez? Chegou no BNDES, falou, BNDES, eu tenho aqui dividendos para receber da Eletrobras, ela vai pagar, não agora. Eu vou te vender e, quando ela pagar, fica contigo. Então, assim, essas coisas a gente fez recorrentemente, tinham sinais. A gente é que simplesmente fechou os olhos e achava que tudo estava bem. O Brasil está livre de crise? Nenhuma. Mesmo que a gente fizer os ajustes necessários, é normal você ter crises periódicas. Não é normal a gente ver essa crise chegando e simplesmente fechar os olhos. A gente está em uma conjuntura muito difícil, como o embaixador falou, no mundo todo. A gente está na conjuntura que as pessoas têm ódio de político, as pessoas querem uma salvação política de um não político e os partidos tradicionais na Europa, eles estão todos caindo. Quer dizer, na eleição da França, você teve uma pessoa que é um outsider da política ganhando sem um partido político, que você vai ter eleição parlamentar daqui a um mês e os partidos políticos tradicionais da França diminuindo. Partido político tradicionais da Holanda, na eleição, que foi há poucos meses, também caiu. Partido de extrema direita da França, coisa que ninguém acreditava, crescendo absurdamente em votação, tendo 20%, 25% de votos. A gente está num momento muito conturbado do mundo, com uma série de incertezas, mas os sinais aparecem, os sinais aparecem, você tem muito mais de certeza, risco, mas os sinais aparecem, mas, novamente, o que nos deixa aqui no Brasil um pouco mais otimista é o seguinte, grande parte da crise que nós passamos foi produzida internamente. A América Latina está crescendo perto de três. Então, assim, a nossa crise foi, grande parte dela foi produzida internamente. Então, assim, cabe a nós tomar as medidas corretas, ter um debate transparente, cobrar de governo, qualquer que seja o governo e de político, para evitar isso. Os sinais aparecem, indicadores de mercado. Obrigado. O senhor falou uma questão fundamental, que é a necessidade de estabilidade e regras, estabilidade regulatória. E imagino que, no planejamento estratégico da ANEL para os próximos anos, a questão da alta judicialização do setor precisa ser verificada, porque a quantidade de liminares hoje que travam o mercado e jogam o risco de uma parte para a contraparte, etc. e tal, com certeza, eu imagino que possa haver uma ação da ANEL no sentido de tentar minimizar isso no médio e no longo prazo. E aí eu faço uma... Quero trazer para essa discussão econômica, financeira, de financiamento, o embaixador, falando para ele de uma discussão muito forte que atualmente está presente no setor elétrico. Começou, se eu não me engano, no Brasil, um Indie Power do ano passado, que é um evento de energia eólica no Rio de Janeiro, que é a possibilidade de, talvez, dolorizar uma parte da tarifa para que a gente possa atrair capital externo e, com isso, o empreendedor brasileiro aceitar esse risco de moeda estrangeira. Então, eu lhe pergunto, como é que o senhor vê na Apex, na sua visão na China e na Inglaterra, da capacidade financeira de bancos internacionais colocarem moeda estrangeira em investimentos de infraestrutura no Brasil? Olha, a disponibilidade e o interesse existem em muitos lugares. Evidentemente, o mais óbvio é a China, que já comprometeu de uma forma um pouco retórica, mas, se a oportunidade de aparecer, vários fundos para operar em infraestrutura no Brasil até um montante de cerca de 50 bilhões de dólares. Então, não se trata exatamente de um fundo, o nome fundo ajuda retoricamente, mas são recursos que vão ser disponibilizados ou podem ser disponibilizados. A questão, na verdade, é mais com a fazenda, no sentido de como é que você vai tratar a questão do risco cambial. No momento, e eu ouso aqui responder um pouco por eles, o Brasil quer minimizar qualquer coisa que tenha impacto fiscal, pelas razões mais evidentes. E a ideia estrangeira, inclusive os chineses, que têm muita demanda de garantia. Digo, mas isso não é prioridade? É. Então, qual é a garantia que o governo dá? Digo, não dá garantia, porque eles têm, o sistema chinês é muito diferente, evidentemente. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, disponibilidade de recursos, há, e, na verdade, como já disse a Tatiana, eu acho que há disponibilidade de recursos, inclusive, no Brasil. A demanda de ir para fora para esse tipo de financiamento não é real, quer dizer, não é que não possa existir, pode existir e haverá oferta, haverá oferta, com certeza, e não apenas no âmbito da Ásia, como eu falei. Os chineses fizeram, inclusive, todo um banco para financiamento de infraestrutura na Ásia, não na região deles, é um banco novo, no qual o Brasil é sócio, para financiar a infraestrutura na Ásia. Tem um banco do qual o Brasil é sócio também, que é um novo banco desenvolvimento, que é um banco também sediado na China, e que também oferece possibilidade de financiamento com captação adequada para investimentos aqui. E o primeiro tomador do banco foi o BNDES, um processo que já foi feito. Então, internacionalmente, indubitavelmente, há disponibilidade. a questão é como internacionalizar o dinheiro e aí é uma questão que a fazenda tem que operar melhor, explicar melhor. Então, voltamos para o lado de cá. Tem esse debate. O Brasil precisa proteger do risco cambial ou não? Se você vem fazer um investimento de infraestrutura de 20, 30 anos, não existe mercado para você se proteger de um risco cambial tão longo. Mas a minha visão e um pouco a visão da fazenda é que isso não é tão necessário como se fala. Se a gente olha, inclusive, o Brasil, ao contrário do que se pensa, o Brasil é uma economia extremamente internacionalizada. O estoque de investimento direto externo que você tem nesse país é muito elevado. Por que a Ford, na década de 60, vários países, como o embaixador falou, IBM, GE, várias empresas internacionais vieram para o Brasil para fazer investimentos de longo prazo sem proteção cambial e numa conjuntura, inclusive, até mais incerta? Então, assim, esse pessoal, quando eles fazem uma decisão de investimento, eles sabem fazer planejamento, eles olham para o horizonte, eles internalizam isso em investimento direto. A expectativa de investimento direto externo do Brasil esse ano, eu fiquei impressionado quando ouvi os dados que um investidor de fora me mandou ontem. Ele falou, investimento direto externo no Brasil está na casa de 80 bilhões de dólares, mas a gente espera que no próximo ano possa chegar a 100 bilhões de dólares. Esse pessoal internaliza o dinheiro para fazer investimento de longo prazo, eles sabem o risco e o mais importante para eles, quando eu tento proteger um investidor de risco cambial, por que eu tento proteger de risco cambial? Pelo seguinte motivo, porque a economia pode, aquela economia pode oscilar muito, as condições macroeconômicas, mas aí, ao invés de eu resolver um problema, que é a instabilidade macro, oscilação de taxa de câmbio, etc., que decorre da instabilidade macro, ao invés de atacar esse problema, eu crio um subterfúgio, que é a proteção de risco cambial para não resolver o problema original. Não, o problema original é você ter uma política econômica e uma economia ajustada de tal forma que eu posso olhar para os 10, 15 anos e eu não tenha o risco dessa instabilidade macroeconômica. Você vê uma economia que tem uma pauta exportadora mais concentrada do que o Brasil em produto primário, que é a Austrália, a Austrália cresce há mais de duas décadas com financiamento externo, com déficit em conta corrente, na casa de 4,5% do PIB ao ano. Quer dizer, como é que um sujeito fica financiando aqueles australianos com aquele deserto enorme, cheio de canguru, com um déficit em conta corrente de 4,5% do PIB ao ano, desde meados da década de 1980, porque o cara olha para aquele país e tem uma segurança enorme e políticas consistentes. Então, acho que o desafio para dar segurança ao investidor não é falar o seguinte, olha, eu venho para cá que, independentemente das condições macro desse país, fazer as coisas certas ou erradas, eu vou te proteger do risco cambial. Isso não vai funcionar porque o nosso tesouro não tem condições financeiras para fazer isso. Então, o correto é assim, vamos fazer o ajuste que precisa, tomar as medidas que precisa, fortalecer os órgãos de controle e, de tal forma que eu tenha, nesse país, política econômica consistente, isso vai levar a necessariamente uma volatilidade menor da taxa de câmbio e ele vai ter a proteção cambial que ele quer via política econômica consistente e não por um mecanismo de proteção cambial que vai depender, que vai transferir o risco para o setor público e o setor público hoje não tem como marcar. Agora, a Camila Fernandes faz uma pergunta para a Tatiana que tem um pouco a ver com isso, quando a Tatiana disse sobre a necessidade de crédito privado, obviamente, projetos mais ajeitados, projetos com uma viabilidade maior, um índice de performance mais aceitável. Então, ela pergunta o seguinte, você apontou como necessárias medidas de intensificação de execução de garantias, controle de andamento de obras e seletividade de novos entrantes. A ANEL, por outro lado, tem apontado nos últimos anos a necessidade de uma fiscalização com caráter orientativo e preventivo. Aí as duas perguntas dela. Essas posições são antagônicas ou convergentes, na sua opinião? E o que o mercado espera da atualização fiscalizatória da ANEL? Não, eu acho que são, elas são convergentes as duas metas. Tanto a ANEL pensando em uma fiscalização preventiva, na hora que eu coloquei, talvez tenha me expressado errado, quando eu coloquei fiscalização das obras em andamento, não deixa de ser preventivo. Você está com um projeto longo de cinco, dez anos para a construção da planta e a fiscalização no andamento é preventiva, para não chegar no quinto ano que tem que se entregar a obra ou no vigésimo ano que supostamente a obra teria que ser entregue e descobrir que a coisa não foi feita. a seletividade nos entrantes, nos participantes do leilão, não dê, também, eu vejo, pelo menos, como sendo uma fiscalização preventiva. Não pode entrar qualquer um para participar de um projeto de licitação de energia elétrica. qualquer um, quando eu digo, é uma empresa que não tem expertise no setor, que nunca teve nenhuma experiência no setor. Você tem que ter essa seletividade, se você começar a ter a seletividade, subir a régua, o mercado, a gente tem usado muito isso, vamos subir a régua. Então, a gente subiu a régua em crédito e aí, por exemplo, o que aconteceu? Dessa vez, a gente passou pela pior recessão da história do Brasil, pelo menos desde 1900, de acordo com o IPEA Data, uma contração de PIB de quase 9% e a evolução dos indicadores de inadimplência não foram tão grandes quanto o pico de inadimplência pessoal física que a gente viu ali em 2010, 2011. O que foi isso? Foi a subida da barra na questão da seleção para crédito. Do mesmo jeito, eu acho que vale para todos os setores da economia. Eu acho que faz sentido a agenda e, principalmente, a matriz energética é muito importante para crescimento, para crescimento potencial do país. A conta dos gigas que você colocou aí acho que é essencial para se mostrar o quanto que pode ser um problema o setor elétrico mal planejado e parte do planejamento do setor elétrico é ter, desde o começo, desde o processo licitatório, subir a régua, sim, isso é convergente com a ideia da ANEL de fazer uma fiscalização preventiva. A gente pode pensar que a subida da régua para melhorar a seletividade dos participantes dos leilões, dos próximos leilões, já é uma fiscalização preventiva. Você já está fiscalizando preventivamente o que vai acontecer com essa obra para frente, se o projeto vai ser viável ou não. Então, eu acho que é em linha com o que a ANEL colocou. E, nesse sentido, mais uma vez, marco regulatório, marco regulatório, marco regulatório. A gente só tem a falar e bater na mesma tecla de marco regulatório. O que o Brasil precisa? Estabilidade e fortalecimento do macro regulatório. Até 2007, parecia que a gente tinha chegado lá com o fortalecimento dos marcos regulatórios. A gente andou para trás, não foi só o PIB que andou para trás, a nação como um todo andou para trás e agora a gente tem que retomar o marco regulatório. O resto se ajeita. Ok. Só para finalizar essa discussão financeira, duas perguntas. Uma do Romário Batista, ele pergunta para o secretário se todos esses movimentos, se essas reformas econômicas não podem ser neutralizadas por rombos bilionários no orçamento do governo federal. E, da mesma forma, a Suzane, essa pergunta é do Romário Batista, e a Suzane, ela pergunta se o seu otimismo contempla também a situação dos governos estaduais. Então, vale o Rio de Janeiro. Vamos lá para o parte. Quer dizer, parte do ajuste que está sendo feito das reformas vai influenciar o fiscal. Quer dizer, por exemplo, a reforma da Previdência vai nos permitir até o superávit primário no próximo ano, em 2018, 2019? Não. Mas a reforma da Previdência, quer dizer, hoje qual é a trajetória? Se a gente pegar lá o anexo 4.6 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, esse gasto com Previdência no Brasil hoje, que é 13% do PIB, em 2060, ele vai para 23. Então, assim, quando eu olho hoje a longo prazo, eu disse, olha, esse país não vai ter como pagar aposentadoria. Nenhum país do mundo gasta 20% do seu PIB com pagamento de aposentadoria e pensão. Então, assim, ao fazer a reforma da Previdência, eu sinalizo um equilíbrio maior no longo prazo. É claro que, no curto prazo, vai depender do crescimento, vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, neste ano, o Brasil crescer meio ponto, as pessoas acham assim, ah, meio ponto é muito pouco. Não é, porque a gente vem de uma queda muito grande e crescimento é média contra média. Imagina um V. Você caiu aqui, aí você cresceu. Exatamente o V, quer dizer, na ponta, eu estou crescendo, eu saí de um buraco, fui lá para a ponta, na margem, é um crescimento de 3%, mas, quando eu pego média contra média, é meio por cento. Então, assim, no final desse ano, para a gente crescer meio por cento esse ano, significa que, lá na ponta, em relação ao início do ano, eu estou crescendo 3%. Eu entro o ano que vem, crescendo na faixa de 3%. Só que, as empresas, como elas tiveram prejuízo, elas ficaram com crédito tributário junto à Receita Federal. Quando elas começam a ter lucro, elas compensam o crédito tributário. Então, isso só vai se transformar em arrecadação em 2019. A gente vai ter que ter, de fato, cuidado com o buraco fiscal, porque, se você fizer reformas e não ajeitar o fiscal, não tiver cuidado com esse fiscal, aí, de fato, uma coisa vai prejudicar todo o esforço de reforma estrutural. A questão dos estados, infelizmente, é muito séria, mas, mais ou menos, quer dizer, a gente tem os três estados grandes, que são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que têm um problema maior. Mas, desses três, o mais problemático é o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro tem um buraco na casa de 15 a 20 bilhões de reais. Aí, você fala assim, ah, é só ele dar menos aumento salarial. O meu problema é que, mais da metade dos funcionários públicos do Rio de Janeiro são inativos. Então, assim, não tem nem como ajustar rapidamente no curto prazo. Você tem mais da metade da sua folha, que é funcionário inativo, a outra metade que é ativo, que não cresceu muito nos últimos anos. Então, assim, é um ajuste. O plano que ele fez com o governo federal, que ainda está pendente de aprovação do Senado, foi aprovado na Câmara, o governo do Rio deixa de pagar a dívida, o serviço da dívida, pelos próximos três anos. Ele tem tempo para fazer um ajuste fiscal mais planejado e também esperar um pouco a recuperação da economia e da receita dele. Mas, ele vai ter que tomar medidas duras, vai ter que fazer escolhas. Não é fácil, é a situação mais grave. Mas, novamente, se a gente for para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, ele tem uma dívida muito alta, mas ele não tem um buraco fiscal tão grande quanto o Rio. Então, a situação não é tão séria. O regime de recuperação fiscal para o Rio Grande do Sul vai permitir um ajuste bem mais rápido do Rio Grande do Sul. E, em Minas Gerais, o buraco não é tão grande como o Rio e Minas Gerais tem bons ativos para vender. Minas Gerais tem bons ativos, inclusive, do setor elétrico. Então, vão ter que fazer escolhas. Agora, novamente, o maior problema são esses três estados, sendo que o maior problema é o Rio de Janeiro. Mas, o governo está dando essa linha esse regime de recuperação fiscal especial, que é três anos, que pode ser renovado por mais três, e o Rio vai ter que, vai ter aí um período de seis, sete anos. O Rio vai fazer o ajuste fiscal dele em um ano? Não vai. Em dois anos, também não. Em três, também não. A gente está falando de um ajuste fiscal em um estado que vai levar uns oito anos. Mas, quando a gente olha o conjunto dos outros estados, a gente está falando de 27 estados, tirando esses três, o conjunto dos outros 24 estados não tem nenhum grande problema grave. Então, assim, eles vão ter que começar a pagar o serviço da dívida cheio a partir de julho de 2018. O que significa? Que, em grupo, eles vão ter que ter um superávit primário. Menor do que antes, mas vão ter que ter um superávit primário. Então, é o seguinte, e outra coisa, bem importante, estado no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, estado no Brasil e município no Brasil, eles não emitem títulos. Eles emitiam antes, desde a segunda metade dos anos 90, eles não podem fazer isso. A única forma de um estado no Brasil ter desequilíbrio fiscal é se alguém financiar esse estado. E, nos últimos anos, quem financiou os estados e foi conivente com esse desequilíbrio fiscal, infelizmente, foi o governo federal via bancos públicos. Para vocês terem uma ideia, em 2011, tudo que o BNDES emprestava para todos os estados e municípios do Brasil não chegava a 4 bilhões de reais. Em 2012, em 2013, o BNDES emprestou para estados e municípios 36 bilhões de reais. Então, assim, o governo federal, via bancos públicos, foi conivente com o desequilíbrio fiscal. A torneira agora fechou. Porque, mesmo que o governo federal quisesse ajudar os estados, o Tribunal de Contas da União não permite. Então, assim, o ajuste vai ter que acontecer. Se a gente não fizer o ajuste, aí sim, aí não vai adiantar nada as reformas estruturais, que aí tudo desanda. Ok. Passando para o pilar competitividade, eu queria colocar para o embaixador e pedir a visão dele sobre um exemplo. É a indústria eólica. Nós temos hoje, no Brasil, diversos fabricantes instalados, se eu não me engano, são sete. Contudo, os dois maiores fabricantes do mundo são chineses e não estão aqui. Não estão aqui porque, simplesmente, os empreendedores que, basicamente, captam recursos no BNDES não podem, dentro das regras do BNDES, finame, etc., contratar máquinas chinesas. E aí o secretário, na fala dele, logo na abertura do painel, falou na necessidade de rever ambientes de negócios. E aí eu lhe pergunto, a revisão do ambiente de negócios passa por esse tipo de atração de equipamentos, de capital estrangeiro, ou será que nós devemos realmente proteger a nossa indústria e não deixar que equipamentos sejam importados para cá, por exemplo? Primeiro, isso é uma decisão política, não é uma receita do certo ou errado, uma questão de opção. Eu acredito que uma combinação entre ambos é sempre a coisa mais acertada, sobretudo num país como o Brasil, que é um país de composição, um país de não mudanças radicais, um país que faz acomodações, um país de persuasão, não é um país de imposição, nem um país de muito conflito. A questão, do ponto de vista do investidor internacional, os pontos essenciais são os que foram descritos pelo Mansueto e pela Tatiana. Eles querem marco regulatório satisfatório com fiabilidade de longo prazo. E isso é que é determinante nos investimentos que foram realizados. É claro que a questão do custo do Brasil tem um peso relativo, mas esse peso não é para investimento no Brasil. Isso atrapalha, sobretudo, a capacidade exportadora brasileira e de inserção no mercado internacional. Quando ele entra aqui, o custo do Brasil é igual para todos, inclusive para o investidor que vem de fora. Há uma estratégia de mini custo, isso também vai ser atraente, eu acho que ela passa, em primeiro lugar, pelas questões macroeconômicas, pela convergência do processo de taxa de juros que foi mencionado, o que vai criar um crowding in de financiamento do setor privado, que já está em curso, inclusive, mas que vai se efetuar com muito mais evidência no futuro, de modo que essas questões são decisões políticas. Eu acho que, no caso de energia eólica, nós estamos trabalhando para ver se a gente traz algumas coisas para cá. os chineses já entraram pesadamente na área de fabricação local na área de energia eólica, perdão, energia solar, mas eu acho que a energia eólica, onde o mercado brasileiro é mais promissor, o Brasil é, possivelmente, o número um do mundo em capacidade de geração e competitividade nesse segmento. Eu acho que tem algumas questões que precisam ser ajustadas, inclusive, um acerto com outros países da região para transformar a produção brasileira em atraente para os vizinhos também. Mas são estratégias que precisam ser assumidas, porque, como eu disse, internacionalização de empresas é um elemento fundamental para o aumento da competitividade e penetração do Brasil nos mercados externos. Se nós quisermos ter uma presença maior na América Latina, inclusive no comércio e na venda, e, como você sabe, o hemisfério ocidental é o destino principal das exportações remanescentes de manufatura brasileira, tanto a América Latina como os Estados Unidos, nós precisamos pensar em investimentos fora do Brasil e tornar a compra de material brasileiro atraente em função daquilo que já tem lá também. Então, essa é uma estratégia que eu acho que precisa ser montada, tem muitas empresas já fazendo isso em alguma medida, e eu não vejo no futuro impedimentos reais para a questão eólica provindos dessa questão. Não vejo. É, inclusive, o Dweck, que é o Global Wind Energy Council, acabou de apresentar num overview mundial, ao passo que o Brasil deu uma estagnada em função da ausência de leilões no ano passado e, nesse ano, há uma expectativa que se tenha, mas uma incerteza muito grande. Ele sinalizou para mercados novos como a Argentina, Chile, Colômbia, etc. E a presidente da Beólica, Elbia, me disse ao telefone que, infelizmente, os empreendedores argentinos, por exemplo, conseguem colocar máquinas vindas da Europa mais competitivas do que vindas do Brasil. Isso vai acontecer, mas, se a gente tiver essa estratégia, isso muda de figura. Eu acho que esse panorama é um panorama que é preciso ter presente, inclusive, e, evidentemente, é um papel da ANEL, é preciso ter presente, inclusive, os compromissos que o Brasil assumiu em função da COP21 e de mudança do clima. O Brasil já teve uma matriz energética, sobretudo no setor elétrico, muito mais renovável do que tem atualmente em função das termoelétricas. Nós temos o compromisso de subir o nível para patamares anteriores. No momento, estamos em 41% e o compromisso é subir. Para isso, nós vamos ter que dar atenção a essa dimensão. A questão, por exemplo, do leilão não realizado, em que o solar estava com muita expectativa, já gerou desconforto para investidores que vieram nos procurar, mas é aí, a gente não sabe, vai investir, não vai, é promissor o Brasil, mas, se não tiver leilão, a gente não sabe se tem condições de investir para a fabricação de equipamento aqui no Brasil. Então, essas questões têm que ser, evidentemente, ponderadas e eu tenho certeza que a ANEL está levando tudo isso em conta, inclusive, tendo presente os compromissos que a gente tem de aumento de percentual de sustentabilidade e de renovação na matriz energética. E aí, levando, então, pegando o gancho do senhor e falando um pouco de clima e meio ambiente, é fato que o nosso potencial hidrelétrico agora, Alessandra, está mais localizado na Amazônia, onde a gente tem grandes problemas de meio ambiente para viabilizar esses projetos, não só no que tange reservatório, mas como no que tange a transmissão desses grandes blocos de energia. E temos também no Brasil, e é uma característica do nosso país, basicamente todas as fontes renováveis de geração de energia elétrica. Temos os melhores ventos, um sol espetacular, temos a biomassa da cana-de-açúcar, enfim, nada nos falta. Mas o IBAMA tem a consciência de que quanto mais geração eólica e solar injetar no sistema, mais geração térmica a gente vai precisar para garantir uma segurança energética? Pergunta difícil. É. O IBAMA, na verdade, é assim, o IBAMA, de novo, nós somos um órgão executor, nós não trabalhamos, nós, infelizmente até, por isso eu menciono a transversalidade e a importância de que a gente ser, de que a vertente ambiental seja inserida num planejamento energético, é fundamental. Hoje, nós trabalhamos por demanda de execução de projetos pré-estabelecidos. Então, nós avaliamos projeto a projeto, hoje, de forma independente, e procuramos, dentro da proposta que é feita para nós, a melhor forma de execução, que seja da melhor forma ambiental possível. Existem gargalos. Eu acho que, muitas vezes, a gente tem pedido melhorias para os empreendedores, tanto em projetos de linhas de transmissão, por exemplo, com o grande desafio hoje que a gente tem da região norte, alteamento de torres, por exemplo, redução de poda, de desmatamento, que é um fato, tem um impacto enorme nisso. Agora, sim, eu, particularmente, nós, como IBAMA, nós não temos essa competência, nem temos este papel de entrar na avaliação do planejamento, o IBAMA em si. Eu acho que isso caberia ao Ministério do Meio Ambiente, juntamente com outros ministérios de Minas e Energia, a própria agência reguladora, de pensar esse planejamento dentro da matriz energética. Mas esse hoje não é um papel do licenciamento. Agora, como uma profissional ligada a licenciamento, você acha, então, que talvez haja um hiato, ou pelo menos que deva haver uma interlocução mais forte entre o planejamento da expansão elétrica com os anseios do meio ambiente, da composição da matriz, para que a gente possa tentar montar esse quebra-cabeça, tendo em vista que nós temos tantas opções disponíveis? Com certeza, mas com certeza. E, inclusive, ainda que nós não tivéssemos tantas opções, eu acho que dentro de um outro universo onde a gente tinha majoritariamente linhas de transmissão térmicas, hidrelétricas, ainda assim, eu acho que a gente tem que pensar melhor o planejamento, otimizar o que temos, porque, volto a falar, às vezes, a gente tem corredores de linhas de transmissão com seis linhas. Então, assim, a gente precisa pensar a segurança energética, sim, mas a gente tem que racionalizar esse gasto, racionalizar esse custo, ver a melhor forma de fazer esse gasto, esse investimento, que, às vezes, nem é totalmente utilizado, às vezes, acaba sendo subutilizado. Então, assim, é lógico que a gente acaba vendo isso lá, embora esse não seja da nossa competência avaliar isso, mas é fundamental que se pense e que se racionalize mais essas questões. É, e com isso, você acabou respondendo à pergunta da Bianca, da Anel, ela perguntava justamente como é que o Bama e a Anel podem trabalhar de forma mais colaborativa e integrada. Vamos falar um pouquinho, não sei como é que está o nosso tempo. Então, estamos aqui encerrando esse debate, eu queria tomar a liberdade de perguntar se a diretoria tem alguma colocação, alguém mais da plateia gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Eu queria fazer só mais uma colocação. Por favor. Então, eu esqueci de mencionar, eu acho que isso é altamente relevante também, que, dentre as coisas, dentre os itens desejáveis, eu acho que a gente precisa melhorar muito na qualidade da tecnologia de informações. Eu acho que esse é um gargalo enorme que a gente tem no nosso país ainda, que é ter formas de ter bancos de dados e informações mais robustos em toda e qualquer área. E o que nos falta hoje é conseguir ver o outro, ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem muita interlocução, muita interface entre uma série de órgãos, entre uma série de instituições, e a gente não se enxerga porque a gente não tem tecnologia de informação suficiente. Esse, para mim, é um ponto básico. O IBAMA, hoje, nós sofremos muito com a falta de tecnologia de informação lá dentro do IBAMA. E eu acho que é fundamental a gente pensar isso, tanto quanto o governo. Eu imagino que a iniciativa privada deva ter uma tecnologia de informação mais avançada, mas a gente precisa da prioridade, já é para isso, pelo Estado brasileiro. É fundamental. Num país, com as dimensões que a gente tem, com as diferentes realidades que a gente tem, com a quantidade de dados e informações ambientais e econômicas, enfim, de todas as áreas que a gente tem, a gente precisa começar a sistematizar essas informações. Passamos da hora. a gente vai continuar sempre atrás enquanto a gente não conseguir sistematizar as informações do nosso país, em todas as áreas. Ok. Doutor Romeu, antes de passar o encerramento, só fazer um comentário. A gente acabou não conseguindo falar do pilar mercado. A gente sabe que o governo está tirando do forno a consolidação das contribuições da audiência pública que fez sobre reestruturação de mercado, abertura de mercado, etc. e tal. Isso deve ser divulgado e vai ser amplamente discutido no Enase na semana que vem. Com certeza, imagino que esse deve ser um tema de um olhar atento da ANEL no seu planejamento estratégico. Então, eu agradeço pela oportunidade e passo a palavra para o seu encerramento. na verdade, eu ia ainda fazer uma pergunta, mas muito rapidamente. Na verdade, eu sei que o embaixador tem o compromisso, por favor, fique à vontade. Mas, essa preocupação, como aqui foi colocado, especialmente pelo secretário, da necessidade de fortalecer as agências reguladoras, no sentido de ter uma estabilidade regulatória, ter uma segurança jurídica para o investidor. E o investidor, ele está preparado e ele está, de alguma maneira, vamos dizer assim, em condições de responder a isso de uma maneira adequada ou o investidor brasileiro ou no Brasil, ele está acostumado a ter sempre, quando surge um imprevisto, o governo passar a mão na cabeça e atenuar aquele efeito dele assumir a responsabilidade que deveria assumir por assinar um contrato de concessão. E eu vou muito rapidamente contextualizar porque eu estou perguntando isso. Sabidamente, o setor elétrico tem vivido um dilema com o atraso da entrega do que foi contratado. Por várias razões, não quero aqui excluir nenhuma delas. A Anel está atenta a isso, está fazendo boa parte do que está a seu alcance fazendo a melhoria, mas, muitas vezes, o investidor, quando tem qualquer imprevisto que é da responsabilidade dele, bate à porta do governo e, muitas vezes, o governo recepciona muito bem isso e cria um mecanismo para uma saída honrosa, para que ele não tenha, não seja cobrado efetivamente daquela sua responsabilidade. Só queria, muito rapidamente, se puder, comentar sobre isso, especialmente o secretário. Tanto o investidor doméstico quanto o internacional, ele quer que o governo passe a mão na cabeça dele. Então, ele procura, o Ministério da Fazenda, planejamento e outros, na verdade, muitas vezes, demandando claramente uma alteração de contratos. E isso não é só do setor elétrico, em todos os setores, transporte também, todos os setores regulados. Mas, daí, a importância de você ter a agência reguladora forte e independente. Porque, por exemplo, da mesma forma, toda semana, a gente recebe na Fazenda algum pedido de liberação de empréstimo ou de garantia do Tesouro. E, justamente, o fato do TCU, do Tribunal de Contas da União, ter passado a ter uma posição muito dura, nos ajuda a dizer não. A gente fala, olha, eu adoraria lhe ajudar, governador, mas, infelizmente, o Tribunal de Contas da União não permite. Se eu fizer isso, eu vou responder juridicamente junto ao Tribunal de Contas da União, serei processado. Então, assim, o bom é regras, todo mundo, claro, é muito claro que todo mundo sempre tenta mudar a regra a seu favor, mas daí a importância de ter a agência reguladora forte. E, tradicionalmente, a agência reguladora que tem 20 anos, que é o nosso horizonte de agência reguladora, é algo bastante recente, mas daí a necessidade de a gente fortalecer esses órgãos de regulação e controle. Porque isso, no final, a gente tem hoje dois Brasileis, eu estava conversando com meus amigos de São Paulo, inclusive um presidente de um banco, ele me falou assim, ah, moçoeta, a gente tem dois Brasileis, o velho e o novo. Aí ele falou, o Brasil velho é aquele que eu recebo ligação de amigos meus, que são empresários famosos, pedindo para eu empregar o filho dele que acabou de voltar do MBA. E tem muito isso, do Brasil velho do favor, de eu tentar resolver as coisas, pedindo, enfim, que o contrato seja modificado, que algo que não era permitido que seja permitido, porque tem um passivo, tem uma multa. Isso, de fato, isso tem que mudar. E a forma de mudar isso é todo mundo saber, estão aqui as regras, são regras, você tem a agência reguladora que vai fiscalizar o contrato e, quando o investidor vai fazer investimento, ele pode saber, enfim, se ele está ou não, se ele concorda ou não com as regras daquele contrato. Feito isso, porque, senão, se a gente faz inserção para um setor, vai fazendo isso, a gente tem esse país todo que, quer dizer, que você não tem absolutamente, você tem segurança jurídica. E a insegurança jurídica significa o seguinte, quer dizer, quando eu tento mudar o contrato para atender um caso específico, eu prejudico todos os outros que seguiram o contrato à risca. Então, assim, isso é um desafio, daí a importância de agência reguladora, daí a importância, quer dizer, dos órgãos reguladores serem dependentes, inclusive, dos ministérios setoriais. Determinada, era tradição, logo quando entrei no governo há um ano atrás, em algumas reuniões para discutir política setorial de alguns setores, na mesa estava a agência reguladora e eu reclamei, eu disse, olha, a agência reguladora não é para estar nessa reunião, a gente está discutindo a política para o setor, não é para essa agência reguladora estar aqui. Então, assim, o fortalecimento da agência reguladora, os empresários vão ter que se adequar a isso, os empresários brasileiros terão que se adequar a isso, é um processo, mas quanto mais cedo a gente começar esse processo, e a forma é transparência, independência da agência reguladora e fortalecimento técnico das agências reguladoras. aí, naturalmente, no final, vai ser melhor para todo mundo. Ok. Então, sem querer atrasar os compromissos, alguém da mesa gostaria de fazer algum último comentário? Se não, encerramos e vamos para o aeroporto. muito diferente da sua. A minha é chata. A minha é chata. A minha é chata depois, né? A minha é chata. 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 Obrigado.